E galera, primeiramente desejar uma ótima noite a todos Sejam todos muito bem-vindos ao Arraia do Trio Forra Gold É, louvi dizer que o som é bom E mandou-me chamar, mandou-me chamar e ouvir Dizem por aí que é no bom Faz você se ligar Fala manso, fala baixo pra eu dormir Fala pouco, não precisa repetir No mais, fala manso, eu rapaz No mais, fala manso, eu rapaz No mais, fala manso, eu rapaz Rapaz, rapaz Quebra, 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 quebra Eu ouvi dizer que o som é bom E mandou-me chamar, mandou-me chamar e ouvir Dizem por aí que é no bom Faz você se ligar Fala manso, fala manso, eu rapaz Fala pouco, nem precisa repetir No mais, fala manso, eu rapaz Eu rapaz No mais, fala manso, eu rapaz No mais, fala manso, eu rapaz Rapaz, rapaz E, 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 e Bora de mais sucesso, então Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só E eu só quero o quê? Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Que um sejeita assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só E eu só quero o quê? Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Que um sejeita assim Que alegre o meu viver Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Chegamos, hein? Chegamos! Chegamos! Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Que um sejeita assim Que alegre o meu viver Alô, pedaço! Alô, pedaço! E lá Eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito Na noite passada Quase que sem jeito Em plena madrugada E a revelar Foi quando um amor diferente Estava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente Se muda Aí eu lembrei Eu lembrei das palavras Vocês que um dia falei Pra mim Que tanto, tanto Me amou Me beijou Como ninguém Me flutuou Nos seus passos Mudou os meus planos Os nossos segredos Confidenciamos E aí! Sem hesitar Mas tem um segredo Menina cá dentro do peito Na noite passada Quase que sem jeito Em plena madrugada E a revelar É que foi Foi quando um amor diferente Estava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente Se muda Nossa, eu lembrei Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou Como ninguém Que flutuou nos meus passos Mudou os meus planos E os nossos segredos Confidenciamos Sem hesitar Já vim na sanfora, senhores! Alô, verdade! Ai, eu lembrei Das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou Me beijou Como ninguém Que flutuou nos meus passos Mudou os meus planos E os nossos segredos Confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, e-ô 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Alô, piedade! Alô, piedade! Já vai arrastando os móveis E já vai arrastando os móveis pro lado E já pega aquela cerveja geladinha Que hoje à noite vai ser Por nossa conta Nesse climinha gostoso E digo de antemão Não tem hora pra acabar, meus amigos Enquanto o sol não nascer Enquanto o sol não nascer Ou o sol não me expulsar daqui A live vai rolar, hein? Já pode preparar E lá, 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 lá E lá, 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 Olá, galera. Boa noite. É um prazer imenso. O grupo Forro Gold está curtindo essa noite de sábado, diretamente aqui do Eco Bar, uma grande live. Hoje à noite promete, galera. Agradecer aqui o Eco Bar. Teremos participações de Alex Campanha, Matheus Matos e Murilo, desculpa, Bruno Nagô e Eduardo Camilete. Lucas Marinato também estará participando com a gente. A noite promete, entendeu? Vamos arrastar o sofá de lado e vamos curtir essa noite. Galera, vai ter vários sorteios, entendeu? Deu vários sorteios do Moschini. Também agradecer os patrocínios do Eco Bar, Moschini, Jau Jau Hamburgueria, Eco Beer, Mr. Chicken, Academia Power Max, Passom Profissional, MobX Story, Dal Rio, Douglas Auto Car, Casa Mix, Casa Mix Material de Revestimento, SAS Soluções Acústicas, Eduardo Granitos, Patimodas, Patimodas vestindo essa galera aí, galera bonita aí no palco, vestido de Patimodas, Strondas, Gelograus, Rincão, Casa Moser, Divas Mais, Tiago Monteiro, Design Gráfico, Gelograu, Gente, isso aí são os patrocinadores que estão participando, entendeu? Junto dessa noite nossa aqui com o trio Forra Gold. E aí galera, vamos de música? Bora! Se um dia alguém mandou, fazer o que sou e o que gostar, não sei quem sou e vou mudar, não sei aquilo que eu sempre quis, se acaso você diz, sonho de ser feliz, se fala sério. se afogando em agonia, se afogando em agonia, contra a tempestade, copo d'água, cante o quê? та gente influi que o teu é o que gostar dê, e aí todo dia apoiou, se afogando em agonia, se afogando em agonia, se vê em agonia, se afogando em agonia, Se um dia alguém mandou Eu sei o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Eu sei aquilo que eu sempre quis Se acaso você disse Sonho de ser feliz E ver se falar sério Pra que chorar, galera? Pra que chorar Tuas mágoas Se afogando em agonia Contra a tempestade Corta Cante o quê? Cante o short Da alegria E aí Se te te, te, te... Vamos mais tarde. Vamos mais tarde. Eu ainda quero ter, tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada, então melhor tem nada e luta pelo que eu quiser. Ema, pera aí, ouço o farró tocando e muita gente aí, não é hora pra chorar, não pode chorar no sabadão, né? Porém não é pecado se eu falar de amor, falar de amor também não é feio, né, gente? Se eu canto o sentimento, seja ele com amor, me levam onde eu quero ir, se quiser também pode vir. E escuta a decoração que bate no compasso e traz a bomba de paixão. Ei, praço do ouvir, consegue ver que esse só te faz milagre acontecer? Ei, praço do ouvir, consegue ver que o fogo te faz milagre acontecer? Consegue ver que esse só te faz milagre acontecer? Ei, praço do ouvir, consegue ver que o fogo te faz milagre acontecer? Ei, praço do ouvir, consegue ver que o fogo te faz milagre acontecer? Se inscreva no canal Tome sorte, bebê Eu numa boa tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza se é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já nem pergunto se tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, doeu Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora eu não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha quem tá muito feliz Solta a voz, eu juro pra rogote, vai Ha, 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 ha Mas eu tô rindo à toa Do que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso assim tá melhor Lá, 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 lá E quando nós se parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço poder cantar Lá, 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 lá Eu, uma boa, tô aqui de novo Daqui no saída, que não me morro Tenho certeza se é o meu lugar Lá, 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 lá Tô numa boa, tô ficando esperto Já nem pergunto se tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Lá, 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 lá Diz doeu, doeu, doeu Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora eu não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões Ha, 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 ha Mas eu tô rindo à toa Do que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso assim tá melhor Lá, 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 lá E quando nós se parece que o tempo voar Toda uma triste mais bonita soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Meu povo, uma ótima noite Gente, que felicidade Tá fazendo som pra vocês Mesmo que de longe A gente não tá pertinho Aquele calorzinho, mano, é bom Mas eu sei que Mesmo na distância Nosso coração tá perto Desde março que a gente não faz um som Então Eu acho que eu nunca fiquei Tanto tempo na minha vida Sem fazer um show Trio também, muito tempo parado Queria agradecer Desde o começo Os amigos que abraçaram demais Essa causa A gente ia fazer uma live Bem simplesinha Bem simplesinha mesmo Aí surgiu esse Esse loiro aqui Chamei o Alex Alex, vamos fazer um som com a gente Falar, rapaz Vai aumentar isso daí Graças a Deus Pessoas maravilhosas Na nossa vida Fez ter uma essa proporção maravilhosa Glauco da SAS Sonorização também Dando uma super moral pra gente Pra ter essa qualidade Se o som tá chegando lindo pra vocês Esse cara é o responsável Então agradeço de coração E é isso Triunfo Hall Gold Pra vocês Nessa noite maravilhosa Deixa eu tomar um chá aqui Um danone de procedência duvidosa Não posso deixar de agradecer Obviamente Galera com certeza Você tá reconhecendo Esse painel aqui atrás da gente A gente tá aqui no Eco Bar Agradecer Batata Foi o primeiro cara Que eu mandei mensagem Falei Cara, a gente quer fazer A live do Forro Gold Quero fazer E ele falou Rapaz, vem Vamos fazer Vamos botar pra realizar Então muito obrigado Por abrir as fotos pra gente Deu super apoio Super moral E ao longo da live A gente vai falando De outros patrocinadores Que nos ajudaram demais Demais, demais, demais E tô muito feliz de estar aqui Nessa noite maravilhosa Espero que vocês se divirtam Essa noite inteira Tanto quanto a gente vai se divertir Lembrando a galera Quem quiser Mandar mensagem pra gente Vai mandando aí no chat Que vai chegar Ou pode mandar no Insta No WhatsApp Daqui a pouco chega aqui pra gente Lembrando que Como essa live vai até tarde A gente tem muitas participações Lá pra depois de uma hora A gente vai começar uma brincadeira A gente vai levar Como se fosse um barzinho Vocês vão pedir A gente vai cantar Essa resenha aqui, cara A gente fez um ensaiozinho só Pra fazer esse rolê Então vai ser Muita barrigada Mas também muita diversão E eu quero que vocês Participe com a gente E a Nossa meta é Ser feliz hoje Que tempo é esse Que passa voando E esse amor só aumentando Já não sei o que fazer Agora é tarde Já passou da hora Não consegue Vai embora Vou pagar pra ver Chamei tua atenção E você não me nota Abri meu coração Você fechou a porta Me pediu pra te esquecer História de amor É sempre verdadeira A gente ri e chora A gente ri e chora por qualquer besteira Eu não vou mais chorar Por você Que não soube o que dizer Que me olha e não me vê Eu não vou mais chorar Por você Que não soube o que dizer A vontade de viver Eu não vou mais chorar Que tempos que passa voando E esse amor só aumentando E esse amor só aumentando A gente ri e não me vê A gente ri e chora por qualquer besteira A gente ri e chora por qualquer besteira A gente ri e chora por qualquer besteira Eu não vou mais chorar Por você Que não soube o que dizer Que me olha e não me vê Eu não vou mais chorar Por você Que não soube o que dizer A vontade de viver Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Forro Gold apenas começando hoje aqui Com realização de Eco Bar É isso aí galera, muito obrigado João Tamo junto meu irmão Paião Paião Pode ser aquela Pode ser tremo Pode ser tremo Pode ser tremo Pode ser tremo De quatro folhas é Manhã de domingo à toa Conversa, lar e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casar, se decidir Bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Até doer mais Não vou lhe faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero um leve da vida Pra te levar E o tempo Para É sorte de levar A hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Aqui tu tá Chibato Alô, Pipi Tu É tremo de quatro folhas é Manhã de domingo à toa Conversa, lar e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casar, se decidir Bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Aperto e paz Não vou lhe faltar Ai, ai, ai Ai, ai Tudo é vida Vida, vida Pra te levar E o tempo Para É sorte de levar A hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Aqui tu tá É tremo de quatro folhas É tremo de quatro folhas é É tremo de quatro folhas É tremo de quatro folhas é É tremo de quatro folhas Tramo de quatro folhas Ah, eu só quero Mudei, vida, vida Pra te levar E o tempo Para Ah, é sorte de levar Era a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, quando aqui tu tá. É trevo de quatro folhas, é. É trevo de quatro folhas, é. É trevo de quatro folhas, é. Alex, meu louro, você que tem o cabelo mais bonito de toda essa live, fala pra gente de onde você trata esse cabelo e quais produtos você usa. Rapaz, eu uso produtos Passon, Passon é o cara, o Claudinho, grande abraço pro Claudinho, Passon, Passon. Rapaz, parceiro nosso aí também na live. É francês. Francês. François, produtos Passon, tá dominando o Cachoeiro, Vitória, Espírito Santo todo. Quer ficar o cabelinho bonitinho, igual o da Alex? Não, eu tô em tratamento ainda, vai ficar bom ainda. É, vai ficar bom. Chibata, danado. Se a gente tiver, levar um outro baiãozinho aqui. Já ir mandando alô pra outros parceiros nossos também, Israel da Power Max Academia, muito obrigado pela parceria. Daqui a pouquinho vai ter sorteio pra vocês, um dos brindes. São, é, é, Academia do Israel, a Power Max. A gente vai sortear pra duas pessoas, hoje na live a gente deve sortear pra uma só, e depois a gente fala pra vocês quando a gente vai fazer outro sorteio. Mas são um mês de academia pra duas pessoas, tem sorteio também pra vocês, agradecer. Christian da Mr. Chicken apoiou a gente também. A gente vai falando devagarzinho de todos os paradossinadores, pra não ficar muito tempo falando. Vamos levar um baiãozinho, esse é aquele momento que você alonga a perna, alonga a coluna, que agora, filhão, a galinha vai gemer. Essa é boa, hein? A gente vai falar um baiãozinho, esse é o baiãozinho, esse é o baiãozinho. O porró daqui é melhor que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, a brincadeira levanta a pó. É arrumado, ninguém vacila, siga, faz fila pra entrar. É que na entrada tava escrito que é proibido cochilar. É proibido cochilar, é proibido cochilar. É proibido cochilar, é proibido cochilar. Football. É proibido tu ensinar O forró daqui é melhor que o seu Tu já é vinho, é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É arrumado, ninguém vacila Se gafasila pra entrar É que ele leu na entrada Que é proibido cuxilar É proibido cuxilar Cuxilar, cuxilar É proibido cuxilar Cuxilar, cuxilar É proibido cuxilar Lugilo! Eu disse que é proibido cuxilar Lugilo! Alô, Lugilo! Que reserva! A poeira sobe, o suor desce A gente busca sem parar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Pois se tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar É que ele leu na entrada Aqui é proibido cuxilar É proibido cuxilar É proibido cuxilar Eu disse que é proibido cuxilar É proibido o cochilar É proibido o cochilar Se joga só a sanfora! Alô, João João! O Xenhenhen da sanfora O Xenhenhen da sanfora Da viola Bate na palma da mão É proibido, é segredo, é paixão O Xenhenhen da sanfora No blim, blim, blim da viola Bate na palma da mão É paixão, é segredo, é paixão O Xenhenhen da sanfora Matheus, já que você tá por aí Pega o celular aí pra mim, por favor Vê se já tem recado pra galera Ele é o melhor barminha do mundo Melhor contra-regra do mundo A melhor cerveja do mundo É a Cobi patrocinando a gente também Demartini, posso pedir uma música aí? Perfeito O Nabraza, ele cantou uma música lá no Naquele ensaio, resenha Aquela, aquela Cheira bem, cheira bem Essa é boa, essa é boa demais Pelo amor de Deus Torreminho, torreminho Alô, piedade Galera, é o seguinte Deixa eu ver os alôs que já tem aqui Já tem algumas coisinhas chegando Eita, quer coisinha melhor do que essa chegando? Falando do Jão, não é nem a cerveja não, tá? Toma aí o seu Danone Galera, é o seguinte Avisar vocês o seguinte Tá rolando Eu acho que tá aqui, se não me engano Um QR Code aí Pra vocês doarem pra nossa live No Converso Solidário Esse QR Code Você doando Qualquer valor a gente vai ficar feliz Você doando qualquer valor De 10 reais ou mais Você vai tá concorrendo A um kit do Moschini Que vocês já viram ali Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo Tem picanha suína Tem copa lombo Tem costelinha Tem linguiça defumada Lombinho Muita coisa Vocês vão tá concorrendo também Eu não vou falar todos Porque eu não lembro de cabeça São 10 prêmios Da Jão Jão Hamburgueria Então Jão Jão Hamburgueria Moschini Fortalecendo a nossa live Então esse sorteio Vai ser Pelo nosso PicPay Doando 10 reais ou mais Todo mundo que doar Vai tá participando Lembrando que quanto mais você doar Mais chance você tem de ganhar Mandar um alô Pra Silvana Que também tá patrocinando a nossa live Da Divas Modas Também vai ter sorteio dela Daqui a pouco eu falo do outro sorteio Pra não ficar Muita coisa embolada Cara é muito É muito alô pra mandar Nabrazinho Puxa Aquela Maldosa Aquela Aquela Pra maltratar o coração Dos apaixonados E eu vou organizando aqui Os alôs E daqui a pouquinho Eu falo pra vocês Isso aí galera Temos um monte de gente Interagindo aí Forro Gold Fazendo um sucesso aí Todo mundo mandando recado Prefeito Agradecer o prefeito Que tá acompanhando a live Vários amigos Pessoal da GCM Pat Modas Pessoal da Patrícia Polonini Mandando aquele alô Pra galera aí Tem um pessoal lá de São Paulo Silvana Marcelo Renata Que está também acompanhando O trio Forro Gold Então quer dizer É um prazer imenso Poder participar Juntamente com vocês Então Tem muita 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 mensagem Agradecer a Priscila Mandando um alô Jaqueline Silvana Heraldo Coutinho Tem uma galera Participando muito Compartilhando Oi Agradecer também O Douglas Autocar Entendeu Moschini Lembrar gente Que Quem fizer a doação No PicPay Vai participar De vários sorteios Entendeu Agradecer inclusive O Amaral Que já fez sua doação Entendeu Já tá participando Do sorteio Dos produtos Moschini Da Gelograus Que patrocinou Essa cerveja Maravilhosa Pra galera Então vamos curtindo Vamos chamando os amigos Pra tá participando Dessa live Entendeu É live de sucesso Todo mundo interagindo Abraço pro Lucas Ana Ramos Glauco Fonseca Mandando aquele abraço Quer dizer Tá todo mundo Participando Interagindo Agradecer mais uma vez A Eco Bar Entendeu Que tá proporcionando Esse evento maravilhoso Vitor Nabrase Forro Gold É sucesso Olha quem chegou Eduardo Camilete Eduardo Camilete Isso aí meu amigo Meu brother Tamo junto Agradecer a presença Logo logo Você estará aqui Matheus Matos Murilo Também já está presente Entendeu Logo logo Você estará aqui Com a gente Cantando Dando aquela Aquela Palazinha Show de bola Aquela pala Alex Você é o cara Tamo junto Tchau Obrigado Galera Seguinte Perguntaram aqui Nós vamos ter vários sorteios No nosso post do Instagram Na nossa página Arroba Goldforró Tem lá as últimas duas postagens Falando do nosso sorteio Um do sorteio Tem vários brindes Alguns já foram falados aqui Vai ser sorteado Para quem comentar E marcar Dois amigos Comentar Marcando dois amigos Lá nesse post do Instagram E compartilhar Ele nos seus stories A gente vai fazer esses sorteios Alguns hoje Algum mais pra frente Mas vai ficar salvo ali Brontinho Fica tranquilo A gente vai fazer A live no nosso Instagram Na hora que for sortear E tem um outro sorteio Que vai ser só Para quem doar Dez reais Ou mais No nosso PicPay Que está aqui em cima Se não me engano Doando dez reais ou mais Você não precisa comentar Nem falar nada Você já vai estar participando Automaticamente do sorteio Do kit de churrasco Do Moschini E de dez itens Da Jão Jão Hamburgueria Sacou? Então Vai doando Vai comentando Vai compartilhando E vão ser felizes Oblivendo a nossa live Cara Satisfação Na Brase Puxa aquela Chonada Para maltratar O coração Desapaixonadas Isso aí galera Vamos compartilhando Vamos chamando os amigos Sete Paulo Mandando aquela graça Para o Pupo A Gold Priscila Carvalho Mandando aquele abraço Geraldo Obrigado irmão Tamo junto Essa menina Cheira bem que dá medo Traz desacego Quando ela inventa De chanchar No meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver seu teu perfume Cheira bem que dá medo Traz desacego Quando ela inventa De chanchar no meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver seu teu perfume Me traz paz Me traz paz Minha pequena Minha pequena Não faz assim Não faz assim Mas um minuto Eu não vou resolver Por mim Minha sucena Não faz assim Não faz assim Mas um minuto Eu não vou resolver Minha Ipanema não faz assim, mais um minuto eu não vou resonder por mim. Essa menina que cheira bem que dá medo, traz desassustento. Quando ela inventa de enxoxar no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume. Menina, eu já não sei viver sem teu perfume. Cheira bem que dá medo, traz desassustento. Quando ela inventa de enxoxar no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume. Menina, eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz paz, alegria e muito mais, o rosto coladinho pra onde a gente vai. Não vejo saída, nem quero me esquivar, descendo em dia boa que fica pelo ar. Não vejo saída, nem quero me esquivar, descendo em dia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim, mais um minuto eu não vou resonder por mim. Meia pequena, não faz assim, mais um minuto eu não vou resonder por mim. Meia sucena, não faz assim, mais um minuto eu não vou resonder por mim. Meia Ipanema, não faz assim, mais um minuto eu não vou resonder por mim. Cheira bem, cheira bem, cheira bem Cheira bem, cheira bem Eu não sei você na brasa, mas eu conheço uma morena que cheira muito bem, rapaz Ai, ai, Lorena, não faz assim mais um minuto Cheira bem, minha Ipanema Não faz assim mais um minuto eu não, mais um minuto eu não Eu não vou mais saber que não faz assim Minha Ipanema, ela não faz assim, ela não faz assim Não faz assim, não faz assim, mais um minuto eu não vou ressonar por mim Minha Azucena, não faz assim, mais um minuto eu não vou ressonar por mim Minha Ipanema, não faz assim, mais um minuto eu não vou ressonar por mim Minha Ipanema, não faz assim, mais um minuto eu não vou ressonar por mim Cheira bem, cheira bem Cheira bem, cheira bem Cheira bem, cheira bem Cheira bem, senhor Mais um minuto eu não vou ressonar por mim Quer tomar, quer tomar uma cervejinha Que o cheiro de Samorena maltrata, rapaz Daqui a pouquinho eu vou falar de mais um item Quer dizer, já vou falar de uma vez, daqui a pouco a gente mostra O meu brother Lucas Marinato, que além de cantor, ele resolveu fazer cerveja A gente já experimentou, é uma delícia Tá aqui pra gente sortear um growler da cerveja caipriola pra vocês, hein Fica atento aí Tá lá no nosso Instagram, vai lá no último post Tem lá o link do sorteio Você vai comentar, marcar dois amiguinhos só Compartilhar nos seus stories E vai concorrer a um monte de brinde Tem camisa da Divas Modas, da Silvana, minha querida Tem Butina, da Casa Mose, Bárbara, muito obrigado Nós temos lá também Dois carros do João 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 tá nos dois sorteios Esse não precisa doar Nós temos Um growler de cerveja caipriola Cerveja artesanal, feita aqui em Cachoeiro Pelo meu querido Lucas Tem mais coisa no sorteio Ah, dois meses de academia Do Israel, da Power Max Eu acho que tem mais alguma coisa Daqui a pouco eu lembro e falo pra vocês Na Brasinho Puxa outra pra maltratar, moleque Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito isso, mas ao vento E não é coisa de momento Rava passageiro O maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desce de pego no fogo E sem saber direito a hora e o que eu vou fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo O quê? De uma coisa E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai de sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma cesta, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai de sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma cesta, amor Na hora que você chegar Senhor Jefferson, na guia, faça, fora Sei que rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Desejo pego no fogo E sem saber direito a hora e o que eu vou fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai de sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma cesta, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Música Niniu, deixa eu brincar um pouquinho nas abumas, cara. Nunca te pedi nada. Você tá doido? Então, Niniu, toca o violão. Nunca te pedi nadinha. Então toca pra mim aqui. Chibata! Meu alambique de barro produz cachaça pra gente beber. A cana corre na pica, cadê toda pia pra gente beber. Meu alambique de barro produz cachaça pra gente beber. A cana corre na pica, cadê toda pia pra gente beber. Porém, o meu irmão bebeu até cair. Quando chegou em casa, todo mundo falava assim. Porém, o meu irmão bebeu até cair. Quando chegou em casa, todo mundo falava assim. Isso é suor, meu irmão, isso é suor. Toma um olhado demais e dança lá no forró. Isso é suor, meu irmão, isso é suor. Toma um olhado demais e dança lá no forró. Meu alambique de barro produz cachaça pra gente beber. A cana corre na pica, cadê toda pia pra gente beber. Meu alambique de barro produz cachaça pra gente beber. A cana corre na pica, cadê toda pia pra gente beber. Porém, o meu irmão bebeu até cair. Quando chegou em casa, todo mundo falava assim. Isso é suor, meu irmão, isso é suor. Isso é suor, meu irmão, isso é suor. Toma um olhado demais e dança lá no forró. Isso é suor, meu irmão, isso é suor. Toma um olhado demais e dança lá no forró. Toma um olhado demais e dança lá no forró. Toma um olhado demais e dança lá no forró. Alô, piedade. Alô, piedade. João João Hamburgueria patrocinando esse grande evento aqui. Com realização de eco bar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá acontecendo aqui. Alô, galera. É. Isso aí, na Brase. Fala comigo, bebê. Galera do Forró Gold, grande show, grande noite. Mandar um abraço aí pra Isabela, Robinho, que estão comendo. Curtindo essa live. O meu amigo Pirote, que tá curtindo lá do Alto São Geral, dessa maravilhosa live. Galera, vamos curtindo, vamos chamando os amigos pra poder tá participando. O que a gente tem de sorteio hoje? Ô, na Brase, hoje nós temos um kit mosquine, um kit maravilhoso. Olha só, picanha suína. Negócio é bom, hein? Bom demais. Temos aqui chouriço. Tem uma cerveja. Tem vários produtos do mosquine aqui, na Brase. Gelo Graus. Gelo Graus patrocinando uma caixa de cerveja aqui pra gente. Tem a butina. Temos um lindo boné aqui do Eco Bar. Tá doido o boné? É, boné. Olha que boné lindo, ué. Entendeu? Vai ser sorteado. Temos uma linda bota aqui também. Da Casa Musa, essa bota aí. É, essa bota estilosa. Uma bota feminina. Olha só, linda bota. Aí, ó. Galera, vamos participar. Vamos participar que você vai concorrer a esse sorteio. Essa linda bota. Tem sorteio do Jon Jon também. Big Jon caseiro pra galera. Jon Jon. Tem espaguete. É o melhor da cidade. Tem porção de aipim com torresmo. Isso. Rapaz, aquele torresmo do Jon Jon, cara. Você mastiga e faz assim, ó. Jon Jon. O melhor lanche. É o Jon Jon. Da cidade. Mr. Tick, então. O lanche do Mr. Tick. Como que é? É o melhor. Rapaz, o bicho é muito saboroso. Mr. Tick, parceiro. Rapaz, vende franguim, vende lanche, lanche gourmet, vende tudo, cara. É, essa galera acredita no Forra Gold, né? Cara, é muito bom o Mr. Tick. A galera tá aí. Tem só que agradecer, né? Essa galera patrocinando aí o trio Forra Gold. Você viu o cabelo do Alex como tá? Rapaz, o cabelo dele tá cheiroso. É produto Passon, rapaz. Passon. Passon produzindo o cabelo do Alex. Rapaz, o cabelo do cara tá zero. O cara nem tinha cabelo. É verdade, gente. Parece até que brotou o cabelo. Verdade. Mandar também, ô, Pinar Brás. Um abraço pra minhas filhas que estão reunidas com os amigos. Manda um abraço, manda um abraço. Mariduarda, Gabi, Luciana, Mirella, Gabriel. Tamo junto, curtindo essa live maravilhosa. Obrigado, minhas filhas. O pessoal tá mandando o que no YouTube? Muito. Tá bombando. O YouTube tá bombando. Várias mensagens. A galera compartilhando, curtindo. Entendeu? Tiago Carvalho, meu grande amigo, meu parceiro. Entendeu? Acompanhando ali firmemente a live. Rapaz, eu tô esperando minha porção do João João chegar aqui. E você vai ver o que é porção. Vou te dar um pedaço. É, já ouvi falar. Rapaz, ele vai mandar aqui pra gente uma porçãozinha de torrezo. Vai mandar, cara. Coisa boa, também quero, tá? Missetinho vai mandar uma porção de franguinho pra galera experimentar. Tamo junto. Rapaz, pau no lombo já era. Ô, o de melhor, João João, o melhor da cidade. Rapaz, João João, hamburgueria. Tá doido, cara. Do lado da minha casa. Alex, e esse cabelinho aí? Você tá doido. É Passon? Passon. É o melhor produto, né? Passon passou por aqui. Tem uma cerveja artesanal do meu amigo Lucas Marinato também. É, isso aí. Tá aí pra sortear. Lucas Marinato. Cabriola. Né? Rapaz. Cabriola. Eu já bebi. O amarguinho gostou. Boa, boa cerveja. Rapaz. Também quero, hein? Meu amigo Tiago, também quero experimentar essa cerveja, hein? Rapaz, confia que é diferenciada. Agora eu vou mandar um shotzinho. Meu amigo Tiago foi pegado, usar a bomba pra tocar, mas o cara quando não sabe é tenso. Você quer falar de confusão comigo? O cara conseguiu quebrar o equipamento. Que é ousadia e alegria. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu quebrei uma baquetinha aqui, mas a nossa baqueta é raiz. A gente foi na roça. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa live, porque deu muito trabalho. Muitos dos amigos mais próximos sabem quanto. A gente saiu daqui ontem, 5 horas da manhã, e acordamos hoje 10 horas pra correr atrás do resto. Esses bambus que vocês estão vendo aqui pendurados, a gente foi no meio da roça pra tirar isso. Foi bem trabalhoso, mas tá valendo muito a pena. Eu vou mandar alguns alôs que chegaram aqui. Elisa, um alô pra você. Douglas, tá vendo? Tia Elza, vou mandar um alô pra você, querida. Muito obrigado por eu estar vendo. Queria mandar um... Uma bronca aqui, pro senhor Rafael Rico, que tá assistindo a live. Rafael, o senhor é um tratante. Você sabe do que eu tô falando. Você sabe que era pra você estar aqui. Mas pode ficar tranquilo que meu coração é bom e eu vou te perdoar. Tome shot, abraço! Não, eu vou mandar um berço! Micтя Marques AM HOCHANDRA Na manhã do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou que a sua mão divinga Pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petolina Do outro lado da ponte tem uma cidade E na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Ainda me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando o ponte levantava E o vapor passava no gostoso Vai, vem, ô Petolina, Juazeiro, 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 Petolina Gostou das duas, eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petolina 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 Bora! Na mangem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petolina Do outro lado da ponte E na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro da Bahia Ainda me lembro que no tempo de criança Essa esquisita era a banca e o ápito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Ô Petolina, Juazeiro, Juazeiro, Petolina Mostrou das ruas, eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petolina Eu gasto de Juazeiro E adoro Petolina Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Mas eu adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E eu adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Ei papai Fala comigo Eita, bebê É Triunfo Forra Gold Apenas começando aqui No Eco Bar É Apenas começando hoje aqui no Eco Bar É Triunfo Forra Gold, rapaz Galerinha, é o seguinte Daqui a pouquinho a gente vai ter Nossa primeira participação da noite Matheus e Murilo já vai se preparando aí Já vai alongando Vai forrando aí, daqui a pouquinho vocês estão aqui Me dê, bebê Meu Lúrio, leva um som pra essa rapazinha Bora sim Alô Claudinho, alô Passon Muito obrigado Forra Gold Por me deixar participar dessa live maracosa com vocês Você tá doido Amizade Amizade Na parceria Na resenha Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel E muito menos feito de açúcar Algo parecido com mel Espremente Toma banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada E da pessoa da cabeça aos pés Oh, chuva, chuva Chuva, chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oh, 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 oh Para nunca mais Oh, chuva, chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Eu, 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 eu Para nunca mais Eu, 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 eu Vou nunca mais chorar Eu, 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 eu Para nunca mais chorar Eu, 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 eu Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel E muito menos feito de açúcar Algo parecido com mel Espremente, toma banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada E da pessoa da cabeça aos pés Oh, chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oh, 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 oh Para nunca mais Chuva, chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oh, 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 oh Para nunca mais Oh, 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 oh 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 Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se seguro Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar A cor do mar O céu azul O vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo no ar A cor do mar A cor do mar O céu azul O céu azul O vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se seguro E então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar A cor do mar O céu azul O vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo no ar A cor do mar A cor do mar A cor do mar O céu azul O céu azul O vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo no ar E a cor da areia se confunde com seu corpo no ar A cor da areia se confunde com seu corpo no ar Muito obrigado, Farro Agosto Alex Campanha, senhores Rapaz, o Alex é um cara tão incrível Que a gente foi chamando alguns amigos pra fazer participação com a gente Aí chamei o Alex Falou assim Rapaz, já que a ideia é beber, fazer uma resenha Eu quero brincar a resenha toda com vocês Eu falei com ele Rapaz, eu vou anunciar agora no Instagram do Forro Gold O mais novo integrante do trio Forro Gold Alex Campanha Abandonou a carreira solo É isso aí Muito obrigado, Alex, de coração Rapaz, eu tenho uma passagem com você que eu guardei pra falar hoje Eu acho que eu nunca te falei disso A primeira vez que eu troquei uma ideia com esse cara Ele não deve lembrar disso Foi, acho que em 2011 A gente tava na Ordem dos Músicos Que era ali perto do Detran Que era com o Renato Eu tava com a minha bandinha de igreja A gente ia fazer um show lá em Itaipava Douglas até vendo aí Que era da banda também Banda FZ Jesus Tem outros membros que devem estar assistindo também E a gente tava lá pra fazer a carteirinha de música Naquela época o Alex já era estourado Já tocava em tudo que é festa de prefeitura Aí chegou esse cara lá na Ordem dos Músicos Falei, pô, deve ser a maior metidão Chegou, cumprimentou todo mundo Brincou com todo mundo Falei, caralho O cara é famoso O cara é estourado É muito humilde E hoje eu tenho o prazer de poder falar Que é um amigo meu De jogar bola De zoar junto Então eu tenho muito prazer Acho que eu nunca te falei isso Obrigado, irmão Chora não, mano Chora não Não, ainda não tô tão medo pra chorar Mas mais tarde eu vou chorar Porque eu tô emocionado Marcos Gaspar Fico feliz É um prazer pra mim Estar fazendo parte dessa live E fazer essa resenha com vocês Foram lá em casa ontem Né? Ontem ou ontem? Foi quinta Foi quinta A gente queimou A gente assou aquelas Aquelas carnes do Moschini Aquelas carninhas do Moschini Rapaz, ó Daqui a pouco a gente vai sortear pra vocês Mais dessas crianças Eu nem puxei, né? Eu comi uma rapidinha Ah, mas quando é bom Acaba rápido Rapaz, acho que eu vou ter Botar um seguro na minha Brasília Você acha? Olha, já tem pessoas ameaçando A vida dessas Brasília Rapaz, a verdade Falou que eu Aleluia hoje Rapaz, um cara tava querendo roubar ela Mas eu lembrei que tem um amigo nosso Que tá ajudando a gente Com a seguradora dele, mano Aí, ó Vou fazer um seguro com ele Dá o Rio Seguros Dá o Rio Seguros aí Patrocinador nosso Dá o Rio Brasília entra aí Qual que é o ano? 75? Esse cara é bom de mexer Eu fiquei triste Qual que é o ano? 75 já pensou se roubar? 75 faz seguro Tá bem que eu fiz seguro com ele Só dela, só dela Dá o Rio Seguros, cara A gente vai fazer um delas Essa Brasília aí Pra ficar tranquilinho Ficar confortável Sem medo Sem risco É Triunfarro Gold Apenas esquentando Que hoje A noite é um bebê Queria agradecer demais também Jefferson, meu safoneiro Ninil Ninil já é do trio Já tocou com a gente Mas obrigado também Pela parceria sempre Jefferson abraçou a causa A gente fez um ensaio Com esse menino A nossa sorte Que ele é muito talentoso Se juntar o talento De todo mundo aqui O resto não dá metade dele Não dá não A nossa sorte Que o menino é um monstro Então Minha sanfona Puxa aquela Maldosa aí Um, dois, três, três, quatro Ei, papai Quero ver Quem segura essa barra Até hora de voltar Vou sair Pra preencher um vazio no peito Tô meio sem jeito de falar Quero ver Se eu cair agora Quem é que vai me levantar Já pedi ao sol Já pedi ao mar Já pedi à lua Marquinhos Gaspar As estrelas do céu Já pedi Quase tudo o que consegui Eu ganhei na rua Deixe-o na mão de quem quiser Deixe-o na mão de quem quiser Deixe-o na mão de quem quiser Pela É que eu não sou ator E se eu sinto dor Tenho que chorar Alô, piedade! É que eu não sou ator Seguinte, galera Já bota nos stories do Instagram Eu quero vocês fazendo só o coral com o Forró Gold Me ajuda aí Avisa Pega o celular, grava, marca a gente Avisa Arroba Barro Gold Forró no Instagram Avisa Pra ficar gostosinho nosso sábado Avisa Se o sol brilhar de novo no horizonte Avisa E pode ter certeza que eu tô lá pra ver Avisa Se a liberdade nos trair e precisar de alguém Avisa Se tudo correr bem e não precisar Avisa Parece até que o vento traz o sentimento Avisa E ele faz questão de nos avisar Avisa E o vento que traz sofrimento que sofre pra outro lugar Avisa E o vento que traz amor não vejo a hora de você chegar Vem lá 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 Eu quero ver Eu quero ver Vem segura essa barra até hora de voltar Vou sair Pra abri ser o vazio Vem Tô bem Sem jeito de falar Eu quero ver Se eu cair agora Quem é que vai? Eu já pedi Já pedi Já pedi ao sol Já pedi ao mar Já pedi a lua E as estrelas, e as estrelas, as estrelas do céu já peitinho Quase tudo que consegui, eu ganhei na rua Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser É que eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar Eu quero ver o coral de casa, grava e posta, marca a gente, hein Avisa Avisa com corral gold Avisa Que delícia, bebê Avisa 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 Se o sol brilhar de novo no horizonte Avisa E pode ter certeza que eu tô lá pra ver Avisa Se a liberdade nos trair e precisar de alguém Avisa Se tudo correr bem e não precisar Avisa Parece até que o vento traz o sentimento Avisa E ele faz questão de nos avisar Avisa E o vento que traz sofrimento que sobe pra outro lugar Avisa E o vento que traz amor não vejo a hora de você chegar Quebra minha sopona Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo Eu observar Eu só observar Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menosamento E curioso Curioso O mar escuro Dará um medo Lado a lado Com os corações Mais Coloridos Se alguém por acaso souber Quanta com a gente Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador Se eu ousar Acabar Das superfícies De qualquer manhã Das palavras De um livro Sem final De um livro Sem final Sem final Sem final Final Isso é triunfo Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador Pescador Valeu a pena Valeu a pena Pescador 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 Uh, 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 uh Eu sei ela só vai Passar alguém pra vida inteira Como você não quis Galera, queria chamar Matheus Murilo, vai vindo pra cá Ajeitando a brincadeira aqui Enquanto vocês vêm, vai arrumando a brincadeira Aqui no palco Eu vou ali conversar com o meu amigo Piedade A gente vai dar uma pausinha Quer dizer, pausinha não, né? A gente vai trocar A nossa programação Alô, Piedade, fala comigo, rapaz Explica direito esse negócio aí Alô, galera Tá show de bola Muito, muito obrigado O pessoal tá compartilhando Tá interagindo, entendeu? Tá muito recado Mandar uns alôs aqui pra galera que tá acompanhando essa live Um recado aí Um alô pra galera que tá na casa da Elane Em Cogos do Mona Acompanhando a live A família na Brase Sua família tá mandando um alô Tá firme e forte Acompanhando Família do Demartini Mandando aquele abraço Agradecer também Nosso amigo Batata Do Eco Bar Obrigado, amigo Daqui a pouco Temos também Lucas Marinato Lucas Marinato Eduardo Camilete Gente, gente Bruno Nagor Essa live, gente É show de bola Entendeu? Vamos continuar Que tem muita coisa Muito forró bom pra acontecer ainda Vamos agradecer agora também Ao Ivan Da Espaço Games Ao Douglas Autocar Que ajudou a colaborar Com o acontecimento dessa live O Moschini Gelograus Pati Modas Jonjão Hamburgueria Obrigado, Jonjão Aquele abraço, irmão Tamo junto Mr. Tic Jonjão, meu parceiro Acabou de chegar Jonjão aqui Um brinde Prazer imenso O Grupo Forró Gold Tá recebendo aqui você, Jonjão Isso aí Show Galera Vai curtindo Vai compartilhando Tem mais alô aí Eduardo Granitos Obrigado, irmão Patrocínio Eduardo Granito Vamos convidar Na Brase Eu queria convidar Nosso amigo Jonjão Pra entregar o brinde aqui De Martini Vamos 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 que vamos Sucesso Rapaz, seguinte E falando pra galera De alguns outros brindes A gente vai ter A gente vai ter essa bolsa térmica Linda Do Moschini Alexandre Meu primo Não é porque é meu primo não Mas os produtos lá São realmente maravilhosos Vem Picanha suína São duas picanhas suínas Quer dizer Essa daqui é o Alcatra Eu acho Enfim É bom Muito bom Costelinha Tudo temperadinho Só botar no fogo Vem Jonjão no kit É isso? Aqui é pé de service Essa daqui é pra quem tem muito estilo Jonjão Um dos nossos Boa noite galera Vamos que vamos Em breve Eu quero ver a casa cheia Eco bar Jonjão Vitor Nabraze A galera toda aí Tiago De Martini Do forró aí Eduardo Camilete Todos meus amigos Que eu não conheço ainda Quem me conhece Alex Campanha Meu brother Agradecer a todo mundo Agradecer a todo mundo aí Por fazer parte desse momento Dessa live Show Eu trouxe o Aipim O Torrezo O Torrezo pra galera comer Feito agora Isso daí não vai dar muito tempo não Alex Igual os Torrezo Que você nunca comeu em Cachoeiro não Eu já comi o Torrezo E rapaz É diferente Negócio diferente Jonjão É pra abrir agora Pra vocês converem Muito obrigado Por estar sempre com a gente Não só nessa live Mas na vida inteira Sempre abrindo o espaço A gente Na boberia Você sabe que Você sabe que Você é nosso Mora no meu coração Vamos que vamos Valeu galera Boa noite Galera Lembrando o seguinte Temos vários brindes do Jonjão Vai no nosso Instagram Arroba Goldforró Chega lá no nosso Instagram Vão ter dois posts Um Tem um dos brindes dele Que é do Jonjão também Tá lá pra sortear pra vocês A gente vai sortear pra quem Comentar duas vezes naquele post Tem Dois casos do Jonjão Se não me engano E mais um monte Um monte Um monte de itens Lembrar pra vocês O seguinte Traga Traga felicidade pro pai Traga felicidade pro pai Traga felicidade Ó Lembrando pra vocês O seguinte Deixa eu colocar isso aqui Só pra Mexer A gente tem Esse sorteio do Jonjão Tem o sorteio do Jonjão E do Moschini Com esse kit maravilhoso E são mais dez itens Do Jonjão Então O sorteio Pra quem doar Dez ou mais Do nosso PicPay Que o QR Code Tá por aqui Você vai estar Participando do sorteio Pra concorrer Esse kit do Moschini Maravilhoso de churrasco E também E também Vai estar concorrendo A dez itens Do cardápio do Jonjão Lá tem tudo escrito Bonitinho Tudo que vai ser É porque é muito item Não dá pra lembrar tudo Mandar alguns alôs aqui Minha prima Aline Você sabe que eu te amo Mandar alô pra você Maria tá assistindo Lá em Macaé Muito obrigado Por estar presente Carol Escaramussa Muito obrigado Pelo carinho de sempre Galera Lembrar alguns outros Brindes pra vocês Nesse nosso sorteio A gente vai ter Lá Não tá no post Mas ó Boné da Ecobá Bebê Pra vocês Essa criancinha aqui Vai estar lá Cerveja Capriola Meu querido Lucas Marinato Já tomei Ó Confia Brinde pra vocês Lá também No sorteio Um grolo de cerveja artesanal A gente vai ter Um white shirt Da Divas Modas Da Silvana Ali pertinho do Detran Pertinho da minha casa Pode ir lá Que é sucesso Pra vocês Essa bota Eu acho que vou até Comprar uma dessa pra mim Tem que ser tipo assim Uns 35 números maiores Mas Lá da Casa Moser Muito obrigado Bárbara Pela parceria A gente vai ter Essa criancinha aqui Meu Jesus Esse daqui Eu confesso pra vocês Que eu tô quase desistindo De sortear Eu acho que eu vou levar Pra casa Lá do Gelograus Querido Muito obrigado PEC com 24 Budweiser Vai estar lá no sorteio Pra vocês também Galera Muito brinde Muito prêmio Matheus e Murilo Tá quase pronto ali Deixa eu ver O que mais a gente tem Pra mandar Dialô aqui Mandar um alô Pra Denise Denise Marçal Obrigado Mãe da Yanquete Minha contra-regra Minha produtora Minha fotógrafa Tem muita gente Interagindo Do Demartini Quem mais Tá por aí Ó Mandar alô Pro Guilherme Que tá aqui junto Minha família Que tá todo mundo Reunido Eu não devia falar isso Eles tão reunidos Com segurança Com um metro de distância Pra ver essa live Marcos Demartini Ó Vamos mandar alô Pra galera Que tá no YouTube Aqui vendo a gente Também Quem que tá por aí Tem uma galera E tá show Galera tá compartilhando Acompanhando ao vivo Muito obrigado Galera Muito obrigado Demais pelo carinho A gente tá preparando Tudo bonitinho Pra vocês Pra entrar Matheus Matos e Murilo Daqui a pouquinho Pra vocês Deixa aí Rapaz Você é obrigado A experimentar O torresmo Do jãojão E escuta E escuta Esse gosto Desculpa Amanda Eu sei que você tá vendo Minha nutricionista Mas não dá pra Resistir É um torresmo Do jãojão Não tem como Segunda-feira A gente paga isso Deixa Douglas Autocar Obrigado irmão Deixa eu falar pra vocês Aqui Dos Nossos Patrocinadores Eduardo Granitos Muito obrigado Pela parceria Jãojão Hamburgueria Já falamos Mobile Story Muito obrigado Por fortalecer Nossa live Moschini Mr. Ticken Muito obrigado Christian Passon Caldinho Muito obrigado Por estar sempre junto Para os músicos Para os músicos Para os músicos Fortalecendo Nossa galera Pat Modas Alex Power Max Do Israel Muito obrigado Power Max Rincão Da Gabi Muito obrigado Gabi Eu sei que você tá vendo Daqui a pouquinho Vem cantar com a gente Essa menina canta demais SAS S.A.S. Meu querido Glauco Muito obrigado Pela parceria Tiago Monteiro Meu designer Fez as artes Para a gente Muito obrigado Casa Mix D'Aurio Segura Divas Moras Da Silvana Ali pertinho Do Detran E Douglas E o Eco Bar Claro Que tá cedendo Esse espaço Para a gente Maravilhoso Para realizar Essa festa Linda Para vocês Seguinte Matheus Murilo Tá terminando Por ali Só para lembrar Vocês Dos dois sorteios No nosso Instagram Chegou no nosso Instagram Vocês vão ver As últimas duas publicações Vai ter Um torteio Com esse bonezinho Com todos esses brindes Que estão aqui Tá tudo descrito lá Bonitinho Que a gente vai sortear Para vocês Para qualquer um Comentar ali Marcando duas pessoas Você pode comentar Trinta e cinco vezes Você vai ter mais chance E teremos um outro sorteio Pelo PicPay Deve estar por aqui O nosso QR Code Para todo mundo Que doar dez reais Ou mais Vai estar automaticamente Participando desse sorteio Que é esse kit de churrasco Maravilhoso do Moschini E dez itens Do Jão Jão Hamburgueria Lá tá tudo descrito Tudo bonitinho Galerinha Como é que tá por aí? Cadê o nosso Eu vou tocar esse carrão Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Já vou até me posicionando Para lá Um abraço aí Para Alessandra Amaral Obrigado E aí galera Vamos que vamos Vamos de música Live Forra Gold A melhor live da noite Agora com vocês Matheus Matos e Murilo Aô turma boa Que tá em casa Se acompanhando aí Essa live maravilhosa Matheus Matos e Murilo Chegando pra vocês Simbora né moçada Forra Gold Obrigado pelo convite Viu Tamo junto Massa Valeu de Martini A Brase Essa galera Massa aqui Alex Campanho E Jéves Ô meu parceiro Alex Bora bora moçada Bora cantar Bora botar música Na conversa aí Partiu Simbora sim vai Cadê o percussão nisso Cadê Cadê Tá chegando Puxa aí menino Que essa vai machucar Ó quem tá bebendo Enche o copo E vira Porque essa daqui Vai machucar Menino E nós tão bebendo né Murilo Com certeza Bom demais Bota aí Assim ó Dois Judinha menino Passa a força No início Foi assim Terminou Tá terminado Cada um Pro seu lado Não precisa Ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi Largado Não espera Eu segui Minha vida Até ela Começar A cegueira Dela E do meio Pro final Eu só ia Pra onde Ela tá Cada beijo No rosto Que outra boca O cadávio Morria de raiva E ela tava Mais linda Cada vez Que eu Olhava O ciúme Não tava Batendo Tava dando Porrada Porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou Na unha Diz que eu tava Solteiro Eu tava Solteiro Porra Nenhuma Me implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Ela é só Liberdade Provisória Vai ter Que me Aceitar De volta A rocha Tava Tá Dando Porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou Na unha Diz que eu tava Solteiro Eu tava Solteiro Porra Nenhuma Me implorei Pra voltar Não me manda ir embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda ir embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Moda bonita demais, menino Matheus Matos e Murilo Chegando aí na sua casa, nessa live maravilhosa, viu? Obrigado por deixar entrar no celular, viu? Tamo junto Tudo aí, né não, parceiro? Bom demais Bom demais Live aí do Forro Gold, participação de Matheus Matos e Murilo Eu queria já agradecer pelo convite É uma honra estar participando dessa live aí É não, parceiro? É isso, é inarrável É demais Eita trem doido Rapaz, o que que é agora? Vem Martinho no carrão quebrando tudo, né Martinho? Bora Alô Camilete, daqui a pouco tem aquele som também, nosso amigo ali, ó Quebrando tudo Quem aí, quem aí tá com saudade, hein? Eu tô morrendo de saudade de cantar De cantar pra vocês aí, com o público, tudo na frente Eu te imagino que quem tá assistindo também tá morrendo de saudade Então é isso, turma Em breve tudo isso vai passar e a gente vai voltar aí, fazer shows Fazer esse show que a gente tá fazendo aqui pra vocês Nas estradas da vida aí Demorou? Bora lá? Simbora sim, vai Simbora sim Tá viciando outra boca como fez pra mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Por quem ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu pé Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Eu sou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Vem, 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 vem Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela bebendo Se a verdadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Seu copo já tá cheio aí Puxa a sanfone aí Tá viciando outra boca como fez pra mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Por quem ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu pé Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Coisa boa, turma Atende perfeitamente o seu evento Não só sombra o evento Vai fazer acústica É mesmo, Alex? Ó, igreja Sonzinho acústico Atende você aí Perfeitamente, viu? Pode procurar Qualquer tipo de evento Puteiro também? Então já fica tudo certo Você acha, menino Isolamento acústico É só pesquisar lá Procura lá SAS Sonolização Você vai falar com o meu parceiro Casaca Top demais E é isso daí Não, Alex? Bora mandar um Jorge Matheus Assim que o Demartini falou Que a gente tem que cantar Jorge Matheus aqui hoje Vou tomar um gole aqui Do negócio Você puxa, sanfoneiro Oh, saudade do barzinho, menino Alguém me disse que você falou E acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso Já chegou ao fim É o telefone, não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é? Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E jora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem? Por que o tempo todo Fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deitei em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Sanfoneiro vai Aô Moda Segura 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 aí Moçada Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama Que o nosso caso já chegou ao fim É o telefone Não me apende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é? Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção Na hora do prazer Lucas Manilato Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Por que o tempo todo Fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo Tem nada a ver A boca que me veja Amor que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Essa daqui Já cansei de avisar Do meu coração Claudinho que gosta Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Fica sem amor Não consigo Sem quem é o perigo Posso me machucar Vai com calma Coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Vai! Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso Tem que saber amar Pegar sem amor não consigo Se me amperiar, posso me machucar Vai com calma, coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado, só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Se pedir pra puxar do coração Vou puxar aquela sofrida Puxar o brilho marrone O que você acha? Qual? Vida vazia Essa é a última vez Essa é boa também Vamos puxar essa aqui Ó, boteco Vamos tomar uma Enche seu copo aí Bora com nós Beba com moderação, hein Partiu Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei fugir Tentei sair Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no brato Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Saudade Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Vida vazia 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 Eu não aguento Ei, moda boa Trem bom demais, moçada E aí? Você tá doido, mano Bom demais Dá vontade de ficar até amanhecer, sim Matheus Matos e Murilo aqui fazendo aquela participação Coisa boa Daqui a pouquinho tem o Alex Campanha tocando aí pra galera aí também Tem o Eduardo Camilete Bom demais, turma É isso aí, obrigado a todo mundo que tá assistindo aqui Forro Gold, a nossa participação aqui Matas Matos e Murilo, que honra, viu? Obrigado E bora mandar pra mais pessoas Mandar pros seus amigos, pra compartilhar Pra pessoa Pra pessoal assistir, né? Né, Murilo? Chega mais pessoas pra assistir essa live aí Compartilha o link aí Pro seu amigo, pra sua amiga, quem não tá assistindo ainda Manda pra aquela pessoa Pra acessar, porque quanto mais gente vai Bora subir isso aí, né? E se bora que ela dá um modão Tem uma parada dura, então? Esse modão Esse modão Eu duvido, o sanfoneiro sabe isso aqui Sanfoneiro? Sabe não, sabe? Rapaz, o sanfoneiro, ele sabe tudo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos com o modão com ele Puxa Nossa, setador Vou mergulhar num litro de cachaça, menino É uma floresta que eu vou Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e clara-te Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil, não precisa mais virar-me o rosto Nem trata-me com desprezo assim Essa sanfonia me mata Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Vejo a ilusão da vida, porque Seus carinhos para sempre eu pedi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Puxa a sanfone Falou Galera do Verdinho, alto da Senha Tá acompanhando aí, grande abraço Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Eu sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida, porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Você tá louco, rapaz Rapaz, essa ficou boa Essa a gente vai recortar esse vídeo Vamos postar lá no nosso feed no Instagram Quem não segue ainda vai lá Matheus Matos e Murilo Pesquisa lá Segue a gente no Instagram Se inscreva no nosso canal faz tudo É a nossa vida, enfim Quando voltar a nossa agenda de shows Cê tá doido Matheus Matos Não é Matos no Matagal não Como é que é? Matheus Matos e Murilo Porque tem essa conflito também Pensa que é três É o Matheus É o Matos E o Murilo E quando fala que é Matheus Marcos e Murilo Aí ferra tudo Mas é Matheus Matos e Murilo Matheus Marcos e Murilo Ah, vocês já estão tão bons Antigamente tinha o Tony Tavio e o Zé Rael Era o Tony, o Tavio, o Zé e o Rael Aí era quatro né Aí era um grupo inteiro Boa senhora, boa demais Coisa boa, vamos puxar uma nova aí né parceiro Bora? Puxar o que aqui ó Bora sim Vamos ver se eu não sei tocar isso aqui né rapaz Moçada é ao vivo Improvisando no violão aqui é ao vivo gente A gente tá meio enferrujado mesmo ó É quatro meses já sem fazer show Entendeu? Demais Mas vambora Partiu Segura aí E eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirá Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirá Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida Ai 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 E eu chorei demais Mas eu corri atrás, se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma flor cai e nasce outra, lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida Ai, 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 ai Ai, ai, ai Numa aqui de amores da minha vida Ai, ai, ai E moda, cê tá doido, rapaz E moda, cê tá doido, rapaz E moda, cê tá doido, rapaz Aô, potência E moda, cê tá doido, rapaz Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Quem tá apaixonado, canta Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu dono Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Vai, Demartinho No toque do teu telefone No deru-deru-deru-der Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Você pode provar milhões de beijos Você pode provar milhões de beijos Você pode provar milhões de beijos Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Um deru-deru-deru-der Você vai ver Eu vi isso, hein? Eu vi isso, Claudinho Eu vi isso, hein? É uma coisa boa demais Essa eu tive que chegar pra resenha Essa é boa, essa é boa Eu queria falar um negócio aqui Que eu não vou deixar escapar A não ser que eu já esteja muito bêbado Eu não ouvi vocês cantando nenhum autoral ainda Se vira Eu quero ouvir música autoral do Matheus Matos Murilo Será que o povo quer, Murilo? Não Certeza Será? Será? Ó, a gente tem a Lígia Acompanhando lá de Rio Bananal Lá do Norte do Estado Tem o meu parceiro Tem o meu parceiro Felipe de Fortaleza Vamos sortear essa Brasília O que você acha? O Matheus vai recebendo Ah, olha Olha isso, moçada Tá vendo? Simbora Olha o barulhinho, ó Tá parecendo balinho de quase Damião Bom Bom demais Criando fake pra vocês então Simbora sim, vai Um, dois, um, dois, três Não adianta querer me moçar Está se redimindo desse nosso amor Autoral vai A ferida já cicatrizou E seu coração inteiro congelou A quem você pensa que engana Diz que conheceu um cara tão bacana E todo final de semana Sempre tá sozinha nessa sua cama Ai, ai Já está ficando feia essa mania De esconder que ama Porque olha você Querendo se rebaixar Consultando os meus amigos Pra saber onde eu vou estar Ai, ai Olha você Querendo se rebaixar Me excluiu e criou fake Pra poder me investigar Ai, ai Quebra tudo e vai! Música de Matos Matos e Murilo Criando fake ao vivo pra vocês Aqui você pensa que engana De se conhecer um cara tão bacana E todo final de semana Sempre tá sozinha nessa sua cama Ai, ai E aí, ai parceiro? Já está ficando feia essa mania De esconder que me ama Porque olha você Querendo se rebaixar Consultando os meus amigos Pra saber onde eu vou estar Ai, ai Olha você Querendo se rebaixar Me excluiu e criou fake Me excluiu e criou fake Pra poder me investigar Olha você Querendo se rebaixar Consultando os meus amigos Pra saber onde eu vou estar Ai, ai, ai Olha você Querendo se rebaixar Me excluiu e criou fake Me excluiu e criou fake Pra poder me investigar Bom demais, turma Isso daí Pós-pandemia Pós-pandemia Não parceiro A gente vai Que saudade Voltar aos shows A gente vai voltar aos shows E vai gravar o nosso projeto Isso aí, parceiro Não é não? A gente tinha um DVD Marcado no dia 14 de abril Mas aí Como todo mundo sabe Veio essa pandemia Não deu pra gente gravar Este DVD Mas assim que voltar A pandemia A gente vai gravar um DVD Totalmente autoral Pra vocês Então já fica aí Segue a gente no Instagram Pra vocês acompanhar Tudo que a gente passar aí Sobre esse DVD Pós-pandemia Já tem nome DVD A Vera DVD A Vera Por que que é A Vera? Vai ser tudo A Vera mesmo O nome já diz Ah tá Na Tora Cantando ao vivo A Vera Bom demais Bom demais Pensei que você ia chamar Minha mãe pra participar Você quer um Você quer um trem diferente Ô Murilo Vamos mandar Vamos mandar Vamos mandar Vamos mandar isso aqui Que isso Alô Marcos Estamos juntos Todos os dias Quando acordo Não tenho mais o tempo Que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro que se fomos Foi um dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangra É uma ruim E tão sério E selvagem 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 Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Às vezes, às agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Alex Olha só Não é pra me gabar não Mas eu duvido Vocês ouvirem Matheus Matos Murilo Cantando Legião Urbana Qualquer outra live, tá? Desculpa aí Aí, ó Tamo aí, ó Valeu, Demastini Demastini Até porque é a segunda live Que a gente aparece também Vicente Vicente de Teresina Alô, Vicente Mais um estado que tá acompanhando Essa live aí, ó Alô, Vicente Vicente de Teresina Teresina Vontade de conhecer essa terra Teresina, filho É, Piauí Alô, Vicente Alô, Vicente Alô, Vicente Terra boa Vontade de conhecer lá A gente já foi em Fortaleza Ali pertinho É pertinho, né? Próximo O Nordeste é bom demais, gente Você vai com nós, ô Alex? Vamos, vamos Você faz o ritmo aí, ô Demastini Eu acho que é mais fácil fazer a segunda Beleza Então não vai avançar, né? É, beleza Sim, mora sim Essa vai tocar todos os corações Apaixonado Você tá apaixonado aí? Você tem sua esposa, sua namorada? Normalmente acontecer algumas brigas, né? Não, 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 parceiro Todo mundo passa por isso, né, parceiro? Você briga, 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 briga Mas depois você olha pra aquela pessoa Você fala que você pensa que você não consegue viver sem ela É muita história dessa música que a gente vai tocar aqui Isso é um fato verídico demais Venérico Escuta essa história assim, vai No meio da conversa De um caso terminando Um fala e o outro escuta Que os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Aí é complicado, hein? Quem vai sair a rumo As coisas põem na mal Enquanto o outro fuma Um cigarro na sal E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Fim da apaixonada E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Vem a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Com vocês Alex Campanha Ai meu Deus Conta a volta como que é, vai Mas quando vem a amor O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Irá perder essa moça E a mulher se abraça A mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Sentar a luz de velas E amor de som de mesa Como que é perto E ver tudo o outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está vazete Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história A glória Fome, fome Entra tudo o outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história Da força da paixão Que tem dois corações Dos corações E uma história Pega o chá, pelo amor de Deus Pega o chá, pelo amor de Deus Pega o chá, pega o chá Alex, pelo amor de Deus Que moda Não seja por isso, vai Você está doido Pode finalizar Moda boa demais, turma E aí, estão gostando? A gente quer mais Luciano Tem que respeitar Bom demais Respeita, respeito Live aí, do True for all gold Daqui a pouquinho Eles vão Alex vai entrar agora Como vai ser a história Ah, ele é membro Hoje eu sou membro Do for all gold Membro, né? Você é membro Abandonou hoje Eu só dou a canja Com quem está dando a canja Verdade, verdade Vamos fazer uma nova aqui Estamos quase encerrando A nossa participação aí Tem muita coisa Vou ter doado o Camilete Daqui a pouquinho Para cantar para vocês A vontade Isso daí Vai cantar uns Gustavo Lima, Camilete? Qualquer coisa, né? Boa, hein? Boa ideia Aí você me joga dentro d'água Moçada, é ao vivo isso daqui Igual eu falei É um ambiente bem natural A gente está aqui Numa confraternização de amigos Aqui, músicos Fazendo essa live Enfim É bom demais Agradeço você estar aqui É resenha Acompanhando essa live E essa resenha, não é não, parceiro? Não Não gosto Eu amo Pediu Vamos pedir Pedido meu Essa Essa música Essa música é do Leandro Do Leandro lá da E9 Ah, sim É dele É totalmente dele Alô, Leandro Segura essa moda aqui Essa música É muito minha Alex, essa música É pra quem gosta de tomar cerveja gelada O parceiro Quem todo dia toma aquela cervejinha gelada Chegam a quinta, sexta-feira Toma aquela cerveja boa E a gente está tomando hoje aqui O caboclo A cerveja do Eco Bar aqui O caboclo fica a semana toda trabalhando Murilo Aqui, o Eco Beer, ó Bom demais, menino Ô, Murilo Murilo O caboclo fica a semana toda trabalhando Acho que no final de semana quer fazer o quê? Quer beber? Tomar aquela cerveja gelada, né? Com certeza, desestressar É bom demais Sim, bora sim Puxa, menino E a semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Tomar uma só Paro na segunda Abridor de garrafa No chaveiro Camisa de time Chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá, 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 ragada Do fim de semana Se quer companhia Pra beber Me chamar Vai, vai Sabe, cerveja gelada Levada Bricando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bombando, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, cerveja gelada, levada, brigando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bombando, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Valeu, é cobi, nossos parceiros, tamo junto, menino Não gosto, eu amo Aqui ó, rapaz, assim vai Minha semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Tomar uma só, paro na segunda A pintão de garrafa no chaveiro, camisa de ti, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Da dada largada pro fim de semana, se quer companhia pra beber, me chama Sabe, cerveja gelada, levada, brigando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bombando, não gosto, eu amo, não gosto Sabe, cerveja gelada, levada, brigando Não gosto, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bombando, não gosto, eu amo 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 Quem não gosta do boteco lotado E aquela cerveja trincando Sujeito bom não é Quem não gosta é muito bom E saudade do boteco lotado, hein? Em vontade, recuperação Valeu, Reconvi, pela parceria, tamo junto Valeu, Matheus Matos e Murilo Ô, chibata, chega pra cá Tamo junto, rapaz Chibatada Ô, rapaz Olha o nosso amigo Vitor na Brás Você ficou quanto tempo lá fora? Cinco meses, né, rapaz? Não aguentou ficar longe do Brasil, não, rapaz Você tava com piedade lá? Você tava com piedade? O cara rodado Rapaz, até nos states o cara fez forró, você acredita? Rapaz, aí foi forró mesmo Matheusinho, vamos fazer nossa saideira? Vamos deixar o Triforro Gold voltar? Vão, vão sim, com certeza Mas pra ficar tranquilo, gente Que vai ter live à vontade Os caras falaram que vão ficar até amanhecer aqui Nossa, é longa Não sai desse canal, não Capaz daqui a pouco, gente Voltar pra cantar também Com certeza Enquanto tiver internet e energia nesse lugar O pessoal vai ficar cantando aqui, né? Nossa senhora Você pode mandar uma saideira? Obrigado aí já, gente Pelo carinho de todos aí Saideira, mas eu Muito obrigado pela paciência Quem sabe daqui a pouco a gente volta A gente não vai saber, né? A gente vai ficar aqui no cantinho aqui tomando a cervejinha Tomando a ecobira aqui Lucas Marinato Tamo junto Tamo junto, menino Um beijo pra Sônia Moze Alô, Sônia Ô, Sônia Ô, Sônia Sônia Motivo da minha Aí, minha mãe também tá aí, ó Vera Oliveira Sério mesmo Vocês falaram que vai fazer um DVD A Vera Eu pensei que você ia chamar a minha mãe Ah, não, mas vou chamar Tá convidada O nome do DVD é a Vera A Vera Ela canta Estãozinho Chorou bem pra caramba Ô, boa demais Participação Tem a Creusa Camila Um grande abraço pra todos vocês A gente ama demais vocês Obrigado pelo cara Ó, manda um abraço pra Tia Cota A galera lá do Norte do Espírito Santo Tá vendo? Grande beijo pra você Tá acompanhando aqui Coisa boa Alô, Claudinho do Passon Tamo junto Você Tamo junto Quer produto Capilar Aí, ó Procura Claudinho Passon Produtos Passon Murilo Matheus, você conhece a Denise Produtos que não vai te deixar na mão Produtos de primeira qualidade De primeira qualidade, né, parceiro? Exatamente Claudinho Tamo junto Eu tô no tratamento Eu tô no tratamento Seu cabelo tá maneiro, hein Vou começar também Ô, Claudinho, dá aquela moral Eu vou começar, hein, Claudinho Como é que é o nome do negócio, Claudinho? Grow Grow e Whey Tem Whey Protein pra cabelo também Tá ligado? Eu tô precisando que minha calvície Tá só aumentando, Claudinho Passon, Passon Claudinho, tá legal Tamo junto Ah? É ruim Não, eu vou fazer Claudinho falou que vai fazer a marcha acontecer O casaco vai fazer também Ô, ô, Matheus A Denise Mandou um abraço Você conhece a Denise? Não conheço essa mulher, não, rapaz Ô, rapaz Meu gerro lindo Olha só A sogra do homem aí Será, meu Deus Alô, sogra Te amo, viu Beijo Agora Ela perguntou Quanto que é o casamento Ah, não Perguntou, não Sacanagem Alex Se contenta aí, rapaz Simbora sim Simbora na saideira sim Bora aí Simbora de Moadão pra sair fora É mi, cara Mi? É o Murilo, rapaz Respeita o Murilo É porque é o último, né Eu caminhei sozinho Pela rua Andei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho No sonho você vem provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bota, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sonho você vem provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bota, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bota, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar Sem ela Sem ela Eita trem doido Você tá doido Obrigado Vontade de fazer show de novo Que eu tô, gente Eita, nossa senhora Obrigado, gente Agora, forro ao gold Valeu, moçada Aqui, Matos Matos e Murilo Fica por aqui É capaz da gente voltar Nessa noite ainda Mas eu queria já agradecer Todo mundo aí Isso aí Vamos ficar até o final, né? Isso aí, irmão Isso aí não Continue aí assistindo Vai ter Alex Campanha ainda Vai ter Eduardo Camilete A noite toda Isso aqui Nunca vem uma participação Tão longa assim, né? Valeu, turma Tamo junto Valeu, valeu Valeu, Matheus Matos e Murilo Valeu, gente Apenas começando aqui Na live do Forro Gold Alô, Chibata Alô, Piedade Alô, galera de Teresina Piauí Tamo aí com vocês Ligadinho aqui Diretamente da Eco Bar Alô, Batata Apenas começando Porque a noite é uma criança Aqui O tempo passa rápido Mas pra você Passa bem gostosinho Não é não? Quer falar uma coisinha Que batata? Cheguei Dá um alô aqui Batata O realizador aqui Então, galera É um prazer inenarrável Estar na presença de vocês Aqui hoje Hoje eu tô com Só parceiros musicais Vitor Nabrez Tiago De Martini Aí Alex Campanha Hoje fazendo Uma parceria inacreditável Bruno Nagô Que também já tocou Aqui na Cobá Por algumas e algumas vezes E hoje assim A gente tá matando A saudade de algo Que a gente sente Muita falta Durante essa pandemia Nesse momento A gente tá passando Um momento de muita dificuldade Onde a gente vive Uma situação que o mundo Por algum tempo Nunca viveu E assim Nesse momento Eu gostaria de passar Uma mensagem de esperança E perseverança Pra que tudo isso vai passar Nesse momento A gente tá longe Das pessoas que a gente gosta A gente tá longe Das pessoas Onde a gente queria estar junto E que por algum momento A gente tem que pensar Que o cuidado ao próximo Nunca esteve tanto em evidência Então galera É muito importante A gente pensar Que tudo isso vai passar Vamos perseverar Nesse momento E que daqui a pouco A gente vai poder Estar se abraçando novamente Estar junto novamente E se abra... Estando num bar novamente E é isso que eu gostaria De transmitir nesse momento É... Persevere Esteja com saúde A gente vai superar isso juntos Tá bom? Um abraço a todos vocês Espero que vocês continuem Acompanhando essa live Do Forró Gold Que por... Muita dificuldade Mas muito trabalho Na verdade Tá saindo agora E assim... Superando inúmeros desafios A gente tá aqui Nesse momento online E assim... Os meninos super trabalhadores Músicos da nossa região Se você parar pra ouvir Com carinho Você vai perceber que Esses caras que tão passando Esse palco aqui hoje Não devem nada 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 A nenhum outro músico Do Brasil inteiro Então assim Valorize os músicos Da nossa região Eles tão passando Por um momento também De muita dificuldade Devem estar seis meses Sem tocar em lugar nenhum Por causa dessa pandemia E assim... Nós temos talentos Em Cachoeira de Itapemirim E nas Redondezas Então nesse momento Eu gostaria de falar Valorize o músico Na nossa região E esse é o abraço Que eu dou agora Nos meninos Vitor Nabrazi Thiago Demartini Alex Campanha Eduardo Camilete Matheus Matos e Murilos E Murilo, né? Porque é o Murilo só É o Murilo O Murilo só, né? E assim... Sintam-se abraçados Nesses momentos Vocês não estão sozinhos E se você conhece algum músico Dê o apoio a ele Porque ele merece Beleza? Um abraço E aí Batata Eu acho que eu tô de cosplay De Papai Noel Eu vou chegar aqui Piquezinho Papai Noel Meu Deus do céu Já vai jogando aqui Em cima dessa brase Dependendo da doação A gente vai doar Essa Brasília hoje Deixa eu botar Esses brindes do Moschini aqui Vai até uma Brasília Nesse momento Olha Eu tô querendo ganhar Vamos foradar Esse sorteio agora Pra eu ganhar isso aqui agora Se a pessoa doar 10 mil Eu dou a Brasília pro cara Aê Tá falado, hein? 10 mil Lançado o desafio Nesse momento 10 mil doação no PicPay Vai uma Brasília Vai a Brasília Anos 75 Já segurada Pela Dalry o Segurador Não, não Mas eu perguntei Quantos anos De atras de documento De atras de documento? Tem 3 Tem 3 anos Então É o importante Nesse momento É baratinho, cara Tá barato Tá barato Rapaz, você não acha Brasília assim? É uma relíquia Uma relíquia E nem na raiva Que mamonas assassinas Ficou Nesse momento Só os acidentes Só os acidentes Sofridos Só os acidentes Sofridos São vários Já conta a história Cada amassado Uma história É isso, é maravilhoso Galerinha, queria Desculpa atrapalhar Qualquer coisa Tamo junto Muito obrigado A nós Galera, queria falar Para vocês aqui O seguinte De uma história De amor minha Acabou de chegar Para a gente Essas porções De franguinho Do Mr. Chicken Christian, meu brother Meu parceiro Você sabe que eu te amo Além do franguinho O mais gostoso Mais bem temperado O mais saboroso Da cidade Que é a Chuta Peminim Também manda muito No hambúrguer artesanal E ele sabe Que eu sou viciado nisso Acabou de mandar Para a gente aqui Essa porçãozinha Para a gente Para a gente brincar aqui Com essa criança Então tem franguinho Para a gente Christian De coração Muito obrigado Nosso patrocinador Foi um dos primeiros Depois do Do Eco Bar Que foi o primeiro Que falou Não, vamos fazer Faz aqui O segundo a apoiar A nossa live Foi o Christian Da Mr. Chicken Mandei mensagem para ele Falou na hora Falou na hora Mano, vamos fazer Estou com você Estamos juntos sempre Então muito obrigado Christian A galera aqui Vai começar a maltratar Devagarzinho Esse franguinho Com amor Com carinho Muito obrigado Pela parceria de sempre Pela amizade Sabe, você mora No meu coração Falar de outro Patrocinador nosso Jão Jão Precisa falar mais Alguma coisa Torresmin Torresmin do Jão Jão Hamburgueria Lembrando que Nós temos Lá no nosso Instagram O sorteio rolando As duas últimas Publicações Você vai ver lá O sorteio De vários itens Para quem comentar Duas vezes No post do Instagram Compartilhar Nos stories E também Você vai ver Isso aqui lá Kit de churrasco Do Moschini Bebê Alexandre Meu primo Muito obrigado Por apoiar Essa causa nossa Cara Tem muita coisa Aqui dentro Muita 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 coisa Kit maravilhoso Do Moschini Tudo temperadinho Jogou na churrasqueira Filho É ser feliz Já era Tá aqui Esse kit de Moschini E mais Dez itens Da Jão Jão Hamburgueria Eu não vou falar tudo Isso que é muita coisa Eu sei que eu vou errar Já tô um pouco embriagado Porque a Ecobee É um suquinho diferente Chazinho Esse chá aqui Tá diferente Enfim Esse brinde Do Moschini E mais o brinde Do Jão Jão Que são mais de dez itens Vai ser sorteado Entre as pessoas Que doarem Dez reais Ou mais Nosso PicPay Os demais brindes Boné da Cobar Pack De vinte e quatro Cervejas De vinte e quatro Budweiser Long Neck Da Eu acho que eu tô começando A ficar bêbado Long Neck Essa botina Maravilhosa Da Casa Mose Brárbara Muito obrigado T-shirt Da Divas Modas Ali pertinho do Detran Da Silvana Muito obrigado Tá aqui Cerveja Capriola Do Lucas Marinato Que vai fazer participação Daqui a pouquinho Vai ter o growler dele De cerveja no sorteio Gente É muito brinde Esses daqui É só comentar lá Como marcou dois amigos Compartilhou Já tá Já tá participando O do Moschini E o do Jonjão Pra quem doar dez reais Ou mais Nosso PicPay Que deve estar Mais ou menos Perto do chifre Do Piedade Ali Ê Tiagão Tem nosso PicPay Completando aqui Tiago É Inclusive A loja o alvo Do Sargento Amaral Acabou de doar Uma camisa Da Invictus Para ser sorteado E tá junto Acompanhando a live Desde o começo Outra coisa Na Brase Sua avó Carminha Rigo Acaba de fazer Uma doação De cem reais Cem reais Pelo PicPay Eu vou ligar Carminha Aquele abraço Vou ligar Pra minha avó Agora e reclamar Então galera Vamos doar Vamos doar Vamos ajudar Quem pode Galera Duas coisas Que eu lembro Pra vocês Outro Brinde Que chegou De última Hora Do meu Brother Lucas Metralha Que é tatuador Ele mandou Agora há pouquinho Não tá na arte Não tá lá na arte Do nosso Instagram Grava isso bem Na sua mente Uma tatuagem De Duzentos reais Entendeu? Uma tatuagem De duzentos reais Tá lá Entre os brindes Pra quem Doar dez reais Ou mais Do nosso PicPay Com Lucas Metralha Meu brother Duzentos reais Ou mais Você vai levar Dez reais Ou mais Você vai levar Você tem a chance De ganhar Um kit do Moschini Chance de ganhar Dez itens Do João João E tem também A chance de ganhar Uma tatuagem De duzentos reais Com Lucas Metralha Meu brother Muito obrigado Fortalecer a nossa live Eu quero lembrar De outra pessoa Na Brase Já tá embrasado Diz ele Que quer ligar a Brasília Eu quero ver Esse farolzinho acendendo Vai bebê Chama Chama na Brase Pera aí Eu vou no motor dela Calma aí Vê a fumaça Tá moleque Na Brase Na Brase Isso aí galera Vamos continuar Acompanhando Essa maravilhosa live Grupo Forro Gold Galera é o seguinte Quero mandar um alô Pra Pathy Da Pathy Moros Que tava fazendo Arraiá das meninas Curtindo Forro Gold Curtindo seu boy magia Que tá aqui com a gente Que tem o cabelo Mais lindo Dessa live Usa produtos Passon Quero lembrar também Do outro nosso Paralucinador Que apoia a gente MobX Story Ele é referência Em celulares Da Xiaomi Em Cachoeiro Se você tem um Xiaomi Eu sei que até pouco tempo atrás Fala Tem um Xiaomi Deu problema? Tomei no Agora não filhão MobX Procura o Alan lá Que ele tem tudo Que você precise Mais um pouquinho De Xiaomi Sacou? Dudu Como é que tá aí? Tá pronto? Ele vai pegar o da Anone Ah não O João tem um recado importante Rapaz Acabaram de me ligar aqui E falar assim Manda um alô João Eu não tô acostumado Que você faz live Mas é muito bonito demais Vou mandar um alô Agora pro menino Henrique Sabino Tiago Dias Martini Alexandre Um abraço muito grande Lara Você que enlaçou Meu primo Tiago É um prazer Enenarravo Que você esteja assistindo Nessa live Diretamente de Ibatiba Ibatiba não Mentira Lá de Iguarapari Na verdade Sejam todos muito bem vindos Tá? Um abraço Valeu galera Isso aí galera Vamos continuar Vamos continuar Mandando um alô Pra galera aqui A galera participando Bastante Entendeu? É Um alô aí pra Carminha Rigo Mauro Mendes Sônia Moser Tem uma galera aí Curtindo essa grande live Tá E aí Eduardo Camilete É com você Meu companheiro Pode soltar Eduardo tá preparando Aô meu povo Cheguei É com você menino Galera agradecer de coração Meus amigos aí do Forró Gold De Martini Na Brase Obrigado pelo convite É uma honra estar aí No meio de vocês Fazendo esse som aí Bacana com a galera E é isso aí E é isso aí meu povo Vamos botar a música Na conversa né Neguinho Neguinho De vez em quando Vem aqui Leva uma parte de mim Me conduz Revira meus planos E vivem meus sonhos Vem me ver na madrugada Não demora quase nada Tudo fica sempre pra outra hora Será que vai ter um dia Eu ter sua companhia E nunca mais ver você ir embora Eu não me vejo sem você Só não demora Perceber Tempo voa O dia passa E esse amor acaba Se não há nada a perder Então vai ter que escolher Desembaça Ver se não me atrasa Não E vez em quando Vem aqui E é uma parte de mim Me conduz Revira meus planos E vivem meus sonhos Vem me ver na madrugada Não demora quase nada Tudo fica sempre pra outra hora Será que vai ter um dia Pra eu ter sua companhia E nunca mais ver você ir embora Eu não me vejo sem você Só não demora Perceber Tempo voa O dia passa E esse amor acaba Se não há nada a perder Não vai ter que escolher Desembaça Ver se não Eu não me vejo Sem você Só não demora Perceber Tempo voa O dia passa Se esse amor acabar Se não há nada a perder Não vai ter que escolher Desembaça Ver se não me atrasa Não Desembaça Ver se não me atrasa Não O que todos querem É só separar nós dois Eu não tô nem aí Porque os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que não sirve pra você Dizem que eu não presto A medo Confusão Querem nos afastar É acabar Com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Querem nos afastar Tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você O que todos querem É só separar nós dois Você é o que eu quero E vou continuar te amando Eu não tô nem aí Porque os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que não sirve pra você Dizem que eu não presto A medo Confusão Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim E eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Oh, bom demais galera Não repara que aqui não tem ensaio Não tem nada Tudo na hora Live é isso Ao vivo Tudo pegado ao vivo Aqui ó Atrapalhando os meninos aqui Mas tá bom Devagarzinho Devagarzinho nós chega lá Canta demais Tá doido Vamos embora Deixa eu tomar um chá aqui Rapidinho Machiguei um torremo Aqui no microfone Machiguei um torremo Não, não Não, não Me liga Claro que aquela que me agida é qual? É a outra É Pra emenda duas Não, não, não Ah, é essa Não, mas faz a outra Primeira pra emenda nessa Quanto faz? Faz essa e emenda na outra Qual que você prefere? Primeira? Qual, moleque? Só me liga, me liga 1, 2, 3, 1 Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem E não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito Só quem sofreu muito por amor Vem assim Chora e liga Implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e liga Implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe De novo E chora e liga Implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e liga Não adianto Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Deixa que a somente ficar, ficar, ficar Se rolar, rolou Não se maltrate o coração Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você E vai E vai Eu não amo pra você Pode chorar Você não vai conhecer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar Eu não amo pra você Você não vai conhecer Você se lembra Quando eu chorei por você Chora, carteiro Aô, lasquei Bom demais Mandando um negócio aqui Só das antigas Porque eu já tô saturado De escutar música nova Agora eu quero ouvir Só coisa antiga Vamos assentar E daí Se eu quiser farrear Toma todas Sair pra namorar O que é que tem Foi você quem falou Eu me lembro Eu não sou de ninguém A outra é E daí Que você me deixou Mais um dia a par E o mundo não parou Tô aqui Confesso Fraquejei Só deu saco Quanto eu sofri Mas não fui me humilhar Te pedi pra votar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai Eu faço o que eu quiser E daí Eu quiser far Toma todas Sair pra namorar O que é que tem Foi você quem falou Eu me lembro Eu não sou de ninguém Eu quiser far Toma todas Sair pra namorar O que é que tem Foi você quem falou Que a paixão Que eu me lembro Eu não sou de ninguém E daí E você me deixou E o mundo não parou Tô aqui Só Deus sabe Quanto eu sofri Mas não fui me humilhar Te pedi pra votar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Sai do meu pé E daí Se eu quiser far Toma todas Sair pra namorar O que é que tem Foi você quem falou Que a paixão acaba Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser far Toma todas O que é que tem Foi você quem falou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém E daí Rapaz Fico até sem graça Tocar perto desses caras Meteu uma nota aranha ali O homem entrou com a segunda voz aqui O gaiteiro não precisa falar nada O homem tem 75 anos Que toca em São Paulo Só isso Segunda voz Foi aí, Matheus Esse aqui Rapaz Eu tô igual Nem sei Igual uma formiga No meio do pasto Rapaz, você já esteve na Globo Nós não, filho Rapaz Problema que Canta muito Canta muito Galera Bom demais Vamos ver o que nós vamos mandar Tudo improviso na hora Que as músicas até somam da cabeça Fala pra mim, meu amigo Tô precisando mandar um alô Pro meu amigo Alejadinho Pra galera de São Paulo também Que tá aí presente Tá assistindo a live A galera de São Paulo Alô, Sampa Alex, se quiser dar uma sugestão De música também Nós estamos aceitando É Rapaz A gente toca em barrazinho A gente toca em barrazinho Três horas e meia Até quatro horas Chega na hora dez Só a mesma música da cabeça A live é assim mesmo Dá branco É desse jeito Jean Giovanni Ligou a câmera Botando na cara da gente Sumiu as músicas Jean Giovanni Nossa Isso é música demais Isso é música demais Bora sim A gente cresceu na mesma rua Como se fosse só a lua E se fosse só a lua E se fosse só a lua Ela carregava uma paixão Ela carregava uma paixão E se fosse só a lua O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel mil Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha o rabiscado do verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Que a minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Tão sabor a amar Mudo ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel mil Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha o rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor A minha vida é você A minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel mil Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha o rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você De Martino gostei daquele negócio que você fez ali Oi Martino Rapaz Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da flor Eu tenho sequisa Vai ser de primeira Se a gente ficar Menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você desce a minha boca do litrão Você quer descer comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce da minha boca do litrão Você quer descer comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Dar a sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu corpo Eu tenho sequisa 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 Falou no meu gojá Ei, som O Demartinho, o sanfoneiro quer um chá, velho O chá Nagozinho daqui a pouco vai cantar Aquele, vai ser o reggae É isso aí galera, tem muita gente pra cantar Nessa noite, vou até interromper o Alex sem querer É, agradecer demais O pessoal do Forró Gold pelo convite Uma honra estar aqui hoje participando Desse evento com vocês Deram show no palco agora a pouquinho Matheus Matos e Murilo Rebentaram aí, repertório top pra galera E eu tô aqui fazendo bagunça com os meninos devagarzinho Tá todo mundo meio calibrado Do chá Mas nós estamos aí firme e forte Transimento de pensação Transimento de pensação, vai lá Abre o chá dele Meu Deus do céu Pela paca e pela cutia Se não tivesse, nós não bebíamos Arriba Abarro De Martini, você é barrigado Você vai me lembrar pra música dele agora Pede ele pra facilitar pra mim Vai ligar Mas eu não lembro dessa não Depois eu me chato Ela começa tipo um funkzinho Tá ligado, né, Márcio? Cinco, dois, três, três, quatro... Tá ligado, né Márcio? Começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apelo, faltando entendimento Me desculpe se eu não entendi Demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Com meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da ser Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da ser Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Alô pro Elton Lamont A mena gente aí, grande baixista Alô Lamont Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Tô chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Com meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só queria você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da ser Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da ser Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer, quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe, eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe, eu vou agora Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Essa é muito velha Tô só nas relíquias Dia de sorte pra mim Tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando a tua opção do carro ligado Curtindo um modão junto com Beto e Ronaldo E eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor O jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Chefe, sério, é diferente Eita, louro Você toca inquilino Aí, ó Gosta mesmo Eita, louro Chefe, né? Chefe, né? Eita, louro Pra te ver Te fazer esquecer Da dor do coração Eu sei que o farol te faz relembrar Das noites com girassol Talvez se você não chorar Se você me deixar ajudar Te tocar num coração Saber que mais forte que a dor É o amor que bate por ti O amor do tambor beijafor Flor, me diz o que fazer Se um beijo seu não posso ter Se não fiz por merecer Quem sabe se eu te disser Mais duro é o amor de partir Se fica a olhar ele Mais duro é o amor que está aqui É só você se deixar sem te dizer E não temer Só sorrir Dizer que só quer ser feliz Poder ver o pôr do sol E chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Fica em casa só cantando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O seu olhar avende contra o meu E meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim E mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando eu te encontrar Mas se fizer o que vai dizer Será que é capaz de me entender Mesmo se não for eu vou voltar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fique em casa só quantas horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora O que é 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 Manda uma música autora 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 O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada aí, olhando para mim, a conversar com o chegado Vem do meu lado, me corajando a chegar junto dela Fala pra ela, sombra, a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção E ela dá show E o piercing dela refletia a luz do som Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo, vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos E viração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção E o piercing dela refletia a luz do som E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo, vento, seus olhos sempre atentos aos seus movimentos Que piração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção O que me pirou o cabeção É trio Forra Gold apenas começando hoje Que realização de... É Cobar Apenas começando Ele tá falando Meu Deus Galera, eu vou fazer mais umas duas músicas aqui Quem vai ser o próximo? Você? Bruno Nagô Pode ser Então eu vou ficar por aqui mesmo Então eu não vou cantar Tô brincando Vou soltar o violão na sua mão Pra você desembolar Pode ser Bora então Vamos escolher uma música aqui Rapaz, você viu que eu faço Faço tudo né Sertanejo Qualquer trem Camilete Ele é desse jeito Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer Que tudo vai dar certo Eu sou pescador Sonhador Vou dizer a Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma abelhinha vai fazer o mel Estrela da alva vai cruzar no céu Lento certo vai soprar no mar Pode crer Que tudo vai dar certo Eu sou pescador Eu sou pescador Sonhador Vou dizer a Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Oiô Talvez não seja nessa vida ainda Alô A lua quando brilha eu falo de amor Imaginado desse shot sinto teu calor Noite acordado Sonho com você E ei e ei e ei O sol ligado Eu fico preocupado Sem ter o que fazer E dentro de sair dessa rotina Não quero não Olo de mamão Só quero colo de menina Pouco, pouco Pronto está o teu coração E dentro de sair dessa rotina Não quero não Só quero colo de menina Pouco, pouco No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E corto o shot pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Te amar até Amar até Até quando Deus quiser Te amar até Te amar até Amar até Até quando Deus quiser Te amar até Amar até Até quando Deus quiser Te amar até Minha saideira pra chamar o negozinho Vamos assim Não dá pra entender Esse meu coração Não dá pra entender esse meu coração O dor de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou te iludir Não quero te assustar ou te iludir Vem, bão Não dá mais Não dá pra encarar ou querer fugir Não dá mais Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim Tenho que encarar essa desdicisão Que te confessar e abrir meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa que eu tenho lugar Esse coração só quer te amar Não dá pra entender esse meu coração O dor de amizade pra louca paixão Foi dessa forma que eu percebi Quero te assustar ou te iludir Não dá mais Não dá pra encarar ou querer fugir Não dá mais E esse sentimento vai crescendo em mim Eu tenho que encarar essa desdicisão De te confessar e abrir o meu coração E é pra você que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você Meu coração bater a mais de mil Eu já não sei Se liga, vem depressa O seu lugar, esse coração só quer te amar Não dá pra você É você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei Se liga, vem depressa Aqui é o seu lugar Nesse coração só quer te amar Mais uma vez pra finalizar Sei que um dia vai lembrar Do tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas não posso aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Não posso resistir Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero no farol Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer bem que eu fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer amor Te espero no farol 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 Pra ver o sol se pôr Fazer amor Eu sei que um dia vai lembrar Do tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas não posso aceitar Viver sem teu olhar Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer, tem que eu fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer amor Amor Te espero no farol Só se for Fazer, tem que eu fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Amor 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 Me quebrando na live Bora, moleque Toma aqui, então Segura o microfone Pior que não É um encicropédia Aqui é encicropédia musical Vão arrumar Vão arrumar Vão arrumar aí, Ninio Nagozinho, você é lenda Vão arrumar, Alex Vão começar a rasgar a seda aqui não Porque Ele é o Zika vírus O Zeca vírus E o Chico Cunha Essa cadeira Tá meio esquerda Cadeira Tá caindo Cadeira tá caindo Chibata Queria mandar uma música autoral aqui Oferecer essa música aí Pros meus amigos Do Maria Ortiz De novo estou aqui Andarararara De boa, tranquilinho Esperando ela passar E só observando caminhar Aqui de novo estou aqui Andarararara De boa, tranquilinho Só esperando ela passar E só observando caminhar Pensando em você As palavras Saia da minha boca Sutilmente Já me dizem Outras coisas E já me dizem Outras coisas Aqui além do mais As mãos que me provocam Me fazem perceber Que com você Perco a noção De tempo e espaço Eu perco a noção De tempo e espaço Que a minha física Aplicada Minhas metas Prém-modadas Não querem dizer nada Comparado A sua beleza interior A sua beleza interior E aqui seu canto Me alucina O seu cheiro Me fascina E fascinado Eu fico alucinado Com essa cor Que é do pecado Com essa cor É do pecado Que bela arastra Meu Deus Que corpo escultural Por isso estou aqui De novo Tranquilinho Esperando ela passar Vem De novo estou aqui De boas Tranquilinho Só esperando ela passar Só observando Só observando De novo estou aqui De boas Tranquilinho Só esperando ela passar Só observando O caminhar Pede paparaparou De novo estou aqui Estou aqui Energia positiva Bruninho na go, bebê Rola, rola, andei só Rola, andei só Ei Aquela que eu falei Eu queria cantar com você Nossa, tá na hora Cadê o chá? A braba A braba Cadê o? Cadê o? Não, a outra braba, bebê Menos braba que essa Menos braba Alô, Casquinho Rapaz Você vai fazer isso comigo Vai, vai Eu e você Naquele piquezinho Alô, João, 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 João Torreira do João, João Pega essa crocância do João, João Rolando aqui no palco Torreira do João, João E o franguinho do Mr. Tiquem É Copi, meu irmão, pode crer Você é o torresmo do João, João E o franguinho do Mr. Tiquem O torresmo do João, João E o franguinho do Mr. Tiquem E o torresmo do João, João E o franguinho do Mr. Tiquem É o torresmo do João, João Uma luz azul me guia Com a pureza e os lampejos do farol E usei-se filar de cima Me avisando o perigo de chegar Por seguro o Eiracê O Ipanema e Itamaraca Por seguro o São Vicente Graças abertas e com esse grave bloco a gente Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrida do sete mar Navegar eu bem cheguei Cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou Eu sou assim, eu sou Eu sou assim Descobrida do sete mares Navegar eu bem Eu vou Se me leva eu vou que vou Eu vou Se me leva eu vou que vou Eu vou Se me leva eu vou Se eles são Exu eu sou Imanja Se eles matam o bicho eu tomo banho de mar Com o corpo fechado ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A no B A banda já bacana eu sou mais um jojibê Tocando bem alto no meu walkman Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal Se vai ser do bem Na, 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 na Se vai ser do bem O que te guarda é a lei dos homens, que me guarda é a lei de Deus, não abre mão. Dá mitologia negra pra dizer, eu não pareço com você, você é. Um beabão na chapa quente do futuro, com ferendas garimpadas todo dia. Eu vou olhar, pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde, no gesto nobre que só ele pode ter. Eu sou guerreiro, sou trabalhador, e todo dia, todo dia, eu vou encarar com fé em Deus. E na minha batalha, espero estar bem longe quando tudo de ruim passar. Espero estar bem longe quando tudo isso passar. Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh É que uma luz azul me guia, com a pureza e os brilhos do farol. Cantando as cores dessa vida, harmoniza a alegria de chegar. Angrados, reis em Ipanema, Irassemo e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente. Eu quero a galera que tá em casa ajudando a gente. Solta a voz, forte! Pois bem. Eu cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobridor dos sete mares, navega. Se me leva, eu vou. Se me leva, eu vou. Se me leva, eu vou que vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou. Quando olho? Bye-bye. Oh, acontece! Oh. Deixa eu só afinar isso aqui. Beleza, beleza. Fam, 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 fam... Ram, bam, 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 bam... Olha seu tempo em casa. Eu preciso demonstrar pra ela Que mereço o seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar o pé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou incender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar O povo de Javão, de Minas e Oscar Com a vontade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido E só guerreiro de aula boa pode perecer Ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gata Pra me consolar E eu, eu quero ver todo mundo cantar Andei só pela noite Mantei um reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua E continua Preciso demonstrar pra ela Que mereço o seu tempo Pra dizer o pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei E se ela botar pé na minha história Que é louca, mas não é besteira, não E por estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar O povo de Javão, de Minas e Oscar Com a vontade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido E só guerreiro de aula boa pode perecer E ela parou 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 Não vi mais a gata, mas tenho minha gata Pra me consola Pra me consolar E eu O que eu Andei só pela noite Mantei um reggae pros cachorros da rua Mantei um reggae pros cachorros da rua É partidão É partidão E eu Queria agradecer o forró Gold Agozinho, você sabe que você mora Vamos junto, meu irmão Sucesso pra nós Quando isso tudo passar, a gente vai estar aí Com certeza Eu espero estar bem perto quando isso tudo passar Não bem longe Sim, sim, claro Senhoras e senhores Nagozinho, alma viva do reggae cachoeirense Máximo respeito Agora eu vou tomar um chá Toma um Um chazinho de procedência duvidosa Queria mostrar pra vocês aqui O chá da Ecobee É um chá puro malte Você pode botar no freezer, não precisa nem botar no microondas Nem esquentar o álcool Bota o chazinho da Ecobee Que vai dar bom Galera, queria chamar Mais um brother pra fazer participação Ei Luquinha Marinato já Deu a cerveja, caipiou Já tobeu Caprioca Eu já nem sei falar o nome da cerveja dele mais Luquinha Marinato Luquinha Marinato vai levar uma participação com a gente Daqui a pouquinho forró ao gol de volta fazendo som Boa noite galera Luquinha faz seu nome moleque Rapaz de nome não está fraco Eu vou buscar uma cerveja Mais de música aqui não está bom Eu vou buscar uma cerveja Agora eu vi Vou buscar um bureja Perde aí Um, dois, três... Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito à sombra de um dragão E tinha o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudades, vai, vai, vai Saudades, vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito à sombra de um dragão Tinha o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Rocha Saudades, vai, vai, vai Saudades, vem, vem, vem Te buscar Rapaz, hoje eu vou morrer Rapaz, esse violão tá... Eu vou morrer Na boa lei das paixões que vem de Deus Na boa lei das paixões que vem de Deus Na bruma leve das paixões que vem de Deus Na boa lei das paixões que vem de Deus Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Segura Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Hoje eu já escuto os teus sinais Hoje eu tô desejando Eu já escuto os teus重要is E porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra ao beijando Chibata! 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 Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso Indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola E o que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou enrola Se você quiser, a gente casa ou enrola A gente fica ou enrola Se você quiser, a gente fica ou enrola Se você quiser, a gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Quem nunca passou pros maus bucados na vida Ai, chibata Chibata Deixa eu me despedir daqui, caralho É tão resenha que a gente tá deixando Deixa em bom, Lucas Já virou resenha Já virou resenha Virou resenha isso aqui Meu Deus do céu Eu não sei se eu mereço estar aqui em cima Você merece demais Você tá doido Ok Você vai continuar no rolê e daqui a pouco você canta mais Não precisa despedir Vou ficar aqui então Do seu lado Passar o microfone aqui pro meu amigo Thiago de Martins Botar no pedestal Você tem outro microfone, hein? Acredita no bizoca Pera aí, eu ainda não vou resenhar Vamos resenhar Calma, hein, meu amigo Eu não sei cantar essa música, não Agora vamos começar o sorteio da Brasília Não sei qual que é pior, a Brasília do Vitinho ou uma areia? Vai cantar os parabéns? Você quer que faça no Manuel? Ah Segura Olha o motor Olha o motor 88 cavalos de potência A Brasília Amarela Toque A Brasília Amarela Na Brasília Ei, ei O Senhor Ninil Meus parabéns Parabéns, menina feliz Agora é o que? Momento de oração? Momento de silêncio Eu preciso levar uma música aqui Mandar um abraço pro meu amigo Diego Marques Diego Marques que gosta de imitar o Manoel Gomes Levar uma música aqui Que me pediram Volume no violão do Demartini Acho que não foi Você quer pegar isso aqui? Fica essa música Quem quer pegar isso aqui? Tem que colocar isso aqui Tem que colocar essa parada aí Meu Deus do céu Então encerro meus trabalhos aqui agora Levou uma música Que pediu pra gente ficar com o meu amigo João João Batata Essa é pra você moleque Parabéns pra você Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Pra você Mas eu só vim pra comer Um presente que é bom Esquecer de razer Meus parabéns Meus parabéns Tá pegando fogo, bicho? Meus parabéns Parabéns, menina feliz Parabéns pra você E parabéns E parabéns pra você E essa parada aí Ele dá Ele dá Beleza. Mas eu só vim, só vim pra comer. É copir. A neite que é bom, esqueci de trazer. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Batata quando nasce, batata eu vou comer seu bolo. A chuva cai, a chuva cai, a rua imunda. Batata eu vou comer seu bolo. Ha, ha, uou, uou, batata eu vou comer sua torta. O que é isso, batatinha? Show de bola. Pega o talabá, pega o talabá. Rapaz, mas esse talabá também é todo improvisado, né, filho? Você sabe disso. Pega aquela cadeira ali, toca naquela cadeira, senta. Senta. Senta, Demartini, senta. Senta. Eu sei que senta. Eu sei que você gosta de sentar. Agora você vai ser meu músico. Toca, toca aí, toca pra mim. Ah, se não fizeram homenagem direito, o negócio era... Meus parabéns. Parabéns, menina feliz. Quero mandar um abraço pra Patimodas. Olha ali, Patimodas. Caraca, nem tinha visto. Rapaz, não sabia não, hein, que ela tava aí. É uma loja. É uma loja, Patimodas. A loja tá aqui, ó. A loja tá aqui. Eu acho que tá... Eu acho que tem gente que tomou muito chá nessa... Eu acho que não. Só veio você, Pat? Seguinte, galera. Você e Rafa? Só veio você e Rafa? Meu Deus do céu. Gente boa, gente boa. Patimodas, estão vestindo Patimodas. Daqui um dia, cachoeira inteira que tá vestindo Patimodas. Todos os artistas da nossa região vai estar de Patimodas. Camilete daqui um dia vai estar usando Patimodas também. Só roupa diferenciada, filho. Rapaz, essa é a minha camisa básica. Patimodas unisex. Acredita, filho. É? O que você vai tocar aí, D-Martini? Fala pra mim. Toca, bebê. Não sei, velho. Ele tá puxando aí, vamos embora. Eu queria mandar um abraço pra Maísa e Joel, pais do Everson. Falar um negócio aqui. Se não fosse por causa desse milagre, a live nem estaria rolando. A gente teve um problema ontem. Por causa de outras pessoas também. A gente teve um problema ontem no computador. A gente teve que arrumar um computador uma hora da manhã. Pra fazer isso daqui poder acontecer, que tem que passar só uma antecedência. Então, mas Joel, muito obrigado pela parceria. Por fazer essa criança nos ajudar. Queria agradecer o Casaca. Casaca, obrigado pela paciência. Se eu fosse ele ontem, eu tinha ido embora. Eu tinha me xingado muito. Muito, muito. Muito. Mas não é pouco, não. É muito. Ainda bem que ele gosta muito de cerveja. E aqui tem bastante. Aí ele só aguentou. Ele esperou de oito horas da noite até duas horas da manhã pra gente passar o som. Pra começar a passar o som. A gente saiu daqui, era cinco horas da manhã. Voltamos. Mas é uma satisfação, mesmo que o tanto trabalha. E não passamos o som. O mais importante. Seguinte. A gente vai voltar. O Forro Gold tá voltando. Depois de oitenta e cinco mil participações. Mas isso que é legal. Não, Alex, você já é do Forro Gold. O sorteio, a gente desembola depois. Quem tiver que ganhar, vai ganhar. A gente vai fazer o sorteio durante a live. Só que se a gente fizer o sorteio agora, a gente vai ter que parar a live pra fazer o sorteio. Vamos fazer o seguinte, a gente sorteia tudo amanhã, segunda, terça. Todo mundo que comentou que doou vai tá lá guardado no nosso Instagram. Vai tá guardado no nosso PicPay. Então, vamos continuar de som. Vamos brincar até o som nascer, bebê. Sorteio, depois a gente faz. Você vai ser mais feliz indo com o sorteio amanhã ou depois. Ou daqui a pouco a gente faz alguma coisa ali. Só vai. Falou Eberson. Eberson. Beijo, gente. Foi cair na faca, três garrafas de pinho, ficou mal intencionada. Fui no banheiro, do nada ela sumiu. Conta um beijo, tá aí! Tá rocheira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá rocheira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandidado no mundo, no coração que é vagabundo. De mulher mais bandidado no mundo, no coração que é vagabundo. Vagabundo. Fazer na rua dela com meu carro rebaixado, como um porta-malho escutando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, sei a volta possível, chamem ela pra sair. Ela se trocou bem, a gente foi carreira pra três garrafas de pinho, ficou mal intencionada. Fui no banheiro, do nada ela sumiu. Quando eu fui procurado, o outro cara ela sumiu. Tá rocheira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá rocheira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandidado no mundo, no coração que é vagabundo. De mulher mais bandidado no mundo, no coração que é vagabundo. Vagabundo. Segura, bebe! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês conhecerem, ajudem a gente aí de casa, hein? Eu vou só tomar um chá para dar a lubrificada. Vamos lá. Oh, meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar. Meu amor, minha vida. Oh, meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar. Meu amor, minha vida. Direto da Barra do Juco, o senhor Nino Moreira. Vamos levar uma sequência de casa aqui, então. O mar vai cheio, eu tô cheio de gatinhas, tô aqui sozinho sem ter nada pra pescar. Ô, pescador, pescador, entra essa rede. Piscina joga a rede, joga a rede nesse mar. Tome cuidado que esse mar é muito forte. Se você jogar errado, você pode se enroscar naquela onda, meninas que brilha o norte. Eu tô com sorte. E aí, como é que é? Linda sereia. Manda aula pra minha família lá de concessão no castelo. Depois, depois, depois. Meu primo Jaltinho lá de concessão, tamo junto, hein? O mar tá cheio, tá cheio de gatinhas, tô aqui sozinho sem ter nada pra pescar. Ô, pescador, pescador, me empresta a rede. Piscina joga a rede, joga a rede nesse mar. Tome cuidado que esse mar é muito forte. Se você jogar errado, você pode se enroscar naquela onda, menina que brilha o norte. Eu tô com sorte, pesquinha, uma pra me amar. Linda sereia com sopa do coração. Depois, depois, depois. Meu primo Jaltinho lá de concessão. Linda sereia com sopa do coração. Oi, 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 oi. Depois, depois, depois. E agora? E agora eu vivo na beira do mar, do mar, do mar, do mar. E agora eu vivo na beira do mar, do mar, do mar, do mar. E agora eu vivo na beira do mar, do mar, do mar, do mar. E agora eu vivo na beira do mar. Oi, oi, oi. Quebra tudo! Seguinte, minha banda vai segurar, senhor Neninho Moreira vai segurar a Batucaga do Congo. Vou puxar o danção no gogó. Se alguém souber de casa, me ajuda aí. Meu Santo Antônio, vou fazer uma promessa, pra São João e pra São Pedro me ajudar. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, com meu amor até o dia clarear. Santo Antônio, vou fazer uma promessa, pra São João e pra São Pedro me ajudar. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, com meu amor até o dia clarear. Olha o tempo como está iluminado, está todo enfeitado para a festa começar. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, com meu amor até o dia clarear. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, com meu amor até o dia clarear. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, com meu amor até o dia clarear. Do outro lado da história Só ficou tua memória Mas terá valor A tua conversão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estamos indo, estamos indo, estamos indo Estamos indo para o mesmo lado A solidão deixamos do passado Enquanto amor talvez tenhamos cuidado E tudo pode acontecer Mas contigo sonhando com você Preciso te ver Preciso dizer a verdade Te levar pra onde for Preciso dizer Preciso dizer a verdade Sobre o nosso amor Não adianta deixá-lo passando A lembrança é a história Que não terminou Nossa aventura escondeu o medo E quando abriu os olhos Tudo terminou Não adianta deixar o passado A lembrança é a história A história que não terminou Nossa aventura escondeu o medo E quando abriu os olhos Tudo terminou Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Alex, eu vou puxar no casaco aqui, mas antes disso, tem uma outra deles. Deixa eu só lubrificar primeiro. Aí você falou, hein? Meus parabéns. Parabéns, menina feliz. Parabéns, menina feliz. Parabéns, menina feliz. Parabéns. Saí de manhã cedo Enfrentar o vento sul Num mar de águas claras Lá na barra do Jucu No meu barquinho simples Leva a imaginação Teu retrato na vela do coração Que não para de sonhar O bar e vem das ondas Que não para de sonhar O bar e vem das ondas Tô pensando em você Oh minha ilha Oh minha pequena Tô pensando em você Oh minha ilha Oh minha pequena Saí de manhã cedo Enfrentar o vento sul Num mar de águas claras Lá na barra do Jucu No meu barquinho simples Leva a imaginação Alô Muguilo Do seu retrato na vela do coração Que não para de sonhar O bar e vem das ondas Que não para de sonhar O bar e vem das ondas Tô pensando em você Oh minha ilha Oh minha pequena Tô pensando em você Oh minha ilha Oh minha ilha Oh minha pequena Oh minha pequena Tô pensando em você Oh minha ilha Oh minha pequena Oh minha pequena Oh minha ilha Me ajuda aí que eu tô bêbado aí How hey How hey Town Stay in town 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 Stay in town Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul A zoeira bela e a zoeira bela da tarde Seus olhos atos com a tarde na tarde de um domingo azul Alô Marquinhos Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Mas benedict no azul viajava Seus olhos atos com a tarde na tarde de um domingo azul Cheguei! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Mas benedict no azul viajava Seus olhos atos com a tarde na tarde de um domingo azul Lá 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 Um girassom em seus cabelos Matom vermelho, gira só Morena, cor do desejo A teu cheiro em meu lençol Vai, Demartinho Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou teu caçador Morena, cor do desejo A teu cheiro matador Manda alô pra Stephanie Guimarães, lá de Colatina Curtindo a live do Forro Gold Estado todo, né? Na pele de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente ela que eu escrevi meu primeiro clube Mas pele de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um túmico azul Salve, salve galera! Diz Alex que tem que ir embora Mas ele não pode ir embora A gente cantar uma música comigo Manda alô pra Stephanie lá do Tocantins Tocantins, filho Tocantins, filho Tá demais, tá demais Qual é a piedade? Bora, mano Bora, doido Ele quer que eu canto por marrone É essas horas Eu vou pegar o violão de novo? Não, pelo amor de Deus Ué, mas como é que eu vou pra lá com esse trem aqui? Esse pedestal tá dentro d'água, rapaz Você bota ali Então coloca ali, peraí Confia, confia 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 Casaca, ele quer que toque a Brino Marrone O Alex não pode ir embora Você tem que cantar duas músicas comigo E são duas do Brino Marrone Agora vai, né? Vamos ver como é que sai o negócio agora Só pra deixar um alerta Daqui pra lá é só Só porque ele é amigo Só ladeira abaixo, tá? Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido do meu Deslize do meu coração Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura dessa Essas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha mente Docemente estendeu a mão E com os olhos cheios água disse Que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Vai tomar no cu Chorei nem sei por onde Antes de você ir embora A gente vai cantar outra música Me dá o violão aqui Meu Deus Pera aí, tem outra aqui Outra maneira Ah não Pate Alex não vai embora hoje, tá Rapaz, ó Chorei nem disse por onde Choram as rosas Meu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Tão perdido Tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como pássaro de asas machucadas Lágrimas Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas 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 Palavras da alma Lágrimas Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Meu Deus do céu E essa aqui, ó Eu sabia que ia ir embora agora Eu conheço o meu gado Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite O dia vem Tentei fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas Com seu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo, eu não esqueço de te amar Faço tempo, eu não esqueço de te amar Faço tempo, eu não esqueço Eu tô sentindo o seu coração que você não quer ir embora agora Vai, vai menino Se joga, se joga É o seu momento Faz seu nome Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Em teus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim De novo Você vem com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou É o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Na hora que vai assim A gente tinha combinado que se Puxa, Alex, campanha Você vai nela A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela E a gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar E como é que eu largo dela Ela vai Será, meu Deus? Dá, dá, dá um mim, dá um mim Puxa a campanha Gosto quando sua mão Vem passear pelo meu corpo Atrevida é minha sanha Minha tiça é minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer se ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Vai Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para dosar Um fruto especial Eu só sei que você faz Tudo que tem Igual a você Não há ninguém No alto astral De amar alguém Que apaga qualquer mal Que executa Beleza Para que maltratamos o amor, o amor não se maltrata não, para que se essa gente o que quer é ver nossa separação, brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, quando morre assim, morre um pouquinho mais, e a morrer, então é que se vê que quem morreu, foi eu e foi você, foi sem amor, viramos sós, morremos nós. E todos os amantes já adormeceram, e todas as palavras já se calaram. Já não vive um mundo em que se perder, nem as madrugadas em que se amaram, quero sentir. Vai, vai, vai. É abusado, né velho? Pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida o que hoje é só sonho, E que se acabe o segredo, e que se amende os desejos. E assim quanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre teu corpo, E assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços, por um minuto. De um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Que meu corpo encontre teu corpo, no Brasil absoluto, e assim quanto eu te abraço, Eu te abraço, me aperte em seus braços, por um minuto. De um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Que meu corpo encontre teu corpo, no Brasil absoluto, e assim quanto eu sei. Puta que pariu. Que pariu, moleque. Respeita, respeita. Vai tomar um pouco. Sem nem falar, só sentir. Gente, eu acho que já deu. Toma de ouro. Filho, o que você arrumou aí? O Lucas Marinato pediu. Eu fiquei até atrás de você, eu não quis nem cantar. Alex, o Lucas Marinato pediu pra tocar essa daqui, ó. Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou 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 nada Nós temos muito pra viver Chegou nada Deus me li, para com isso, Alex Cai no pagodeiro agora Sai dele então Puxa aí Calma Respira, respira O que você pensou nessa cabeça agora? Manda que nós vamos... Não tá Eu sei, mas não sei Vai chegar uma parte que cessa ali Vai chegar uma parte que cessa ali É Vai Como um anjo Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Sedução Sedução Doce Avento Que loucura Soprei na máscara dele Fez a broxão Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me envolve de amor e carícia Vencendo a solidão E só você Pra me fazer feliz Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só Você e eu Eu César Menotti é pra Esticar o pulmão do sujeito Mato Grosso e Matias E aí Essa aí não dá pra nós não O hotel Talismã Eu, eu canto Aqui Rafaela Eu não sei tocar ela. 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 Vai, saudade, diz pra ela. Vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela. Pra valer o meu viver. A minha solidão por ela. Pra valer o meu viver. Eu não sei tocar ela. Pra valer o meu viver. Tá todo mundo bêbado. Tá todo mundo bêbado. Valeu! Valeu! Tá todo mundo bêbado. Tá todo mundo bêbado.